Caramba, eu vou, se logo no começo é sacanagem, mas também eu arrumei as coisas hoje e só foi pó pra todo lado. Vamos ver, vamos arrumar aqui porque eu sou péssimo pra arrumar as coisas. Na hora certinho, então vamos lá, arrumar tudo certinho. Calma lá, se alguém tiver mandando mensagem, por favor. Ok. Opa, salve! Como é que vai? Como é que você tá? Como é que foi o dia? Pera, o celular... É, tá tudo carregado. Não tem mais problema. Eu fui colocar o celular pra carregar, passei o dia todo com pó no rosto porque eu fiquei arrumando o quarto direito. Consegui arrumar. Ficou bonitinho. Hum... Vou mandar... Pera, só um segundinho. Eu só tô organizando. Mas e aí, como é que vai? Vamos abrir o de hoje, né? Engraçado que nunca dá pra colocar o shovel de primeira. Tenho que tirar, colocar, tirar. OBS é uma coisa complicada. Bom, a gente vai dar uma jogadinha de shovel. Ahn... Não sei por quanto tempo, pois... É... Eu ainda tô esperando... O Taga voltar. Que é quando a gente vai ver... O... Nosso... O nosso... Monster Hunter. Né? Cavaleiro da Praga... Tá, tá, tá... Certo... Aqui... Também tá certo... É... Parece que tá tudo certo. Eu já tô na última quest da Vila do... Ca... Meu... Nossa Senhora! É... É sério... Eu tenho medo de você. É bom porque... Possivelmente vai dar de a gente jogar. Né? A todo mundo. Mas... Meu Deus do céu... É sério... Eu acho que eu ia passar... Uma boa... Primeira semana... Pra... Chegar na metade. Ou... Rapaz... Eu vou querer... Pedir umas dicas... Se... Se você me ver... Pedindo dicas pra você... Você... Você já... Entenda por quê. Bom... Vamos continuar por hora... Só até... É porque eu pensei... Ah... Eu vou começar lá com... Começar a jogar antes do... Tá... Mas eu pensei que... Tipo... Eu sempre que joga... Durante, né? Enquanto ele tá aqui... Aí... Não me respondeu... Vou esperar... Vou esperar com calma... Ah... Vamos começar... Na baleia de ferro... Que é o domínio do Trezor... Eu sempre... Gostei de... Me livrar dele primeiro... Até porque... Meu Deus... Ele vai ser bem... Complicadinho... Mas... Vamos lá... Né? Ah... Nossa... Pra mim que tinha uma coisa aqui... Mas... Hum... Isso vai ser... Estressante... Mas... Nossa... Isso... Pelo menos é... É bem... Confortável de se fazer... Igreja. Aí... Assim o meu... Ah... Pelo menos eu posso cair bem... Nentament. Tararara... Tarararara... Tararara... 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 Nararara... Desculpa. Eu gosto dessa música. É... Engraçado... Como fase de águas... É sempre tão... Irritante... Mas sempre tem uma música perfeita. É uma... Um... Equilíbrio de amor e ódio. pera deixa eu ver essa mensagem mas eu não chego nem aos pés dos speedrun tem gente que passa a vila em duas horas tá mais os os caras não é tipo já chegaram no nível que um da um da testezinha perder aquela aquela coisa a dinamonte mas isso foi sacanagem isso foi sacanagem a não chega nem aos pés desse vídeo tá meu deus tô lendo a mensagem de novo formal mas sim é o fato de você em dois dias pegar esse e esse nível de coisa é de coisas para fazer mostra que você tá tipo assim não precisa estar no nível de speedrun entendeu seja da conta de si próprio e eu particularmente acho melhor do que ser um speedrunner porque na speedrun você geralmente quebra o jogo e sei lá não fica pra mim não fica tão confortável esse negócio de quebrar o jogo mas você pegar o jogo e na raça mesmo é passando um por um um por um as requests mano pra mim é muito mais bravo claro não vou tirar o mérito de um speedrunner porque o cara tem que revirar o jogo do avesso pra poder conseguir um uma vantagem mas mesmo assim eu eu curto mais o tipo de run que é todas as requests assim na raça mesmo lutando sem esporte sem cortar caminho e aí imagina o cara que faz todas as todas as missões que nem você né que pelo que eu lembro o rajang é só é só é só quem faz todas as missões só isso aí já já é meu deus pera deixa eu tossir rapidão então é chover o night por hora mas assim que o tag mandar alguma resposta eu vou eu vou passar para o monster hunter que o moço moço sumiu e aí eu fiquei lá esperando 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 ai como ele não respondeu estou esperando até agora vamos dizer assim eu ia até fazer de monster hunter primeiro mas eu sabia que eu ia perder o feeling que eu queria jogar com ele eu ia até fazer um save novo pra poder jogar jogar em separado a todos os pedaços de cabeça os pedaços a tem de vamos julgar rapaz pode ser também deixa eu só passar dessa fase aqui que putz o pior não eu acho melhor até trocar logo porque eu acabei de começar a live mas como assim você está hospedando você não vai fazer live não que que você tá na cabeça rapaz meu deus do céu tá bom ok vai pronto explique-se aí se você vai fazer o live ou não why ai nossa e ainda teve uma mensagem de spam no meu celular e é maravilhoso como o pessoal gosta de ligar para as pessoas que não conhecem enfim ahn pera o cara eu tava tão puto que fui pra cima do bazares e o grave de blade master meu deus do céu tô meio estressado só quero jogar hoje óbvio que com você ah meu deus do céu tá bom então nossa essa foi a live mais rápida de chove o night ok eu vou ainda bem que foi o comecinho da live eu não posso deixar essa parte passar porque senão não vou não vou sair da live pronto vou fechar aqui calma lá não pera eu vou só colocar para não ficar tudo escuro eu vou colocar a imagem nova que eu que eu fiz mas vai ficar muito uau vai ficar muito pude trocando de tela vou deixar isso aqui por enquanto só só por enquanto eu vou colocando aqui o pps pp né ppss pp ah obrigado pelo on fire on fire ok mano ahn deixa eu só só musiquinha nossa ahn 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 não quero não vou mostrar então deixe falar vou mostrar vai ficar meio mas essa é também do meu filho night lingo é até diferenciado se esse mostrando word ok eu vou aí mesmo quase quase que eu esquecendo de mudar a o conteúdo da live calma lá e vamos lá nós foi um mon monster and freedom unite é deixa eu ver e aí e aí e aí e aí a gente chove tá vamos tá aqui a live e tô no discórdia a tranqüilo tranqüilo eu vou vou ver papapá papo alô a alô 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 cara deixa eu tirar aqui um dois três quatro cinco sete nove dez os como eu morrer estou ligada aí a eu reiniciei a placa de março com certeza que o micrófone está de boa paper versus e P.I. Perversos. Não, eu vou... Ahn... Adorei o nome da live antes, é... Cavaleiro, dá pra ganhar ação. Já mudou... Tá mudando de cair? É, eu tô mudando, eu tô mudando. Você tem uma sugestão pro título? Pro título da live? Papel e caneta mandando o V no Monster Hunter. Tá bom, tá bom. As armas mais poderosas, papel e caneta. Caneta. Ok. Ó, vê o nome na Twitter. Enquanto eu vou mudando aqui pra trovo. Papel e caneta versus o mundo, perfeito. Zawar. Arma mais poderosa. Ahn, deixa eu ver... Apesar de que eu já... Modifiquei... Cadê? Uai? Aqui no... Na trovo ainda tá choveu o Night Treasure Trove. E na Twitch já tá Monster Hunter. Ok. Eu consigo ver quantas pessoas estão assistindo a tua live através de mim? Acho que não. Não sei. Ahn... Freedom... Ai mesmo, aqui não... Não é Monster Hunter Freedom. É Monster Hunter... Series. Ahn... Ahn... Calma aí, eu vou perguntar... Series. Siri... Nossa... Se alguém tiver um iPhone... iPhone não, né? Se alguém tiver lá um... Negocinho... Já deve ter apitado. Ahn... 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 Mas estamos usando o fone de ouvido, provavelmente. Vamos lá... Eu acho que tá tudo arrumadinho. Papi caneta versus o mundo... Monster Hunter... Series... 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 Ahn... Deixa eu ver... Monster Hunter... Ok. Pelo que... Estou vendo... Tá tudo certinho. Eu vou ver os mensagens assim que eu... Pronto. É... Arrumei. Arrumei. E é isso. Volta só. Uai... Por que que eu tô com... Com essa... Deixa eu só ver... As missões... Que vai que eu... Enquanto ele tá... Se arrumando... Vamos lá ver... Ahn... Tá, vamos... É... Arma mais poderosa é mão. Então... É... Vai de arma quem não se garante na porrada, mas eu não vou mentir. Eu vou... Eu vou... De arma mesmo. Afinal... Eu sou... Eu sou mago. Tipo... Se não tem magia no... No Jorge... Então eu vou... Vou na arma. Mas se não tiver arma eu vou na porrada, né? Fazer o que? Ahn... Death Note vibes? Como assim Death Note vibes? Eu... Eu... Não entendi, infelizmente. Acho que... Deve ter sido alguma... Alguma piada que a gente fez e... Perdi o... O timing... De ler a mensagem. Mas é isso... Você vai... Querer jogar o... O... Jidak Shadow. Puts... Eu quase me esquecendo de ligar o... De não ligar o... 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 Deixa eu ver... Ligando o OPM... O... O... Essa é a parte... Zoada... Do... Do... Do controle... De usar controle... É porque enquanto eu estou aqui... Ligando o OpenVPN... Com o mouse... Eu estou só... No controle aqui... Ajeitando as coisas... Espera... Deixa eu ver... Não... Falta coisa eu acho... É... Falta aqui... O... Por que que ligou esse aqui? Quero ligar o Open... Doze... Doze... Doze o que... Cabeça... Doze cabeça... Doze... Doze... É... E o tiro... Não quer não... É... É... Que isso... Que que foi... Um tiro de doze... Ah... Ele só foi embora... Ah... Ah... Vai no deserto... Vá lá... 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 Mas que 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 você achou... Do... 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 Do desenho... Do... Do run... Acho ele maravilhoso... Acabei de fazer... Sério? Caramba... Aham... Eu demorei um bocado pra fazer, aí eu já percebi que eu tinha passado uma hora tentando fazer o desenho, aí eu fiz um speedrun de vinte minutinhos. Só aquele ali foi vinte minutinhos. Às vezes o mais simples fica melhor mesmo. E é porque eu ia fazer todo um armadura e tal. Mas eu ainda não me acostumei a... ao fio, me esqueci como é que é o nome, a... a tinta. Ao fio. Ah... me esqueci como é que é o nome. O brush. Ah tá, é o brush. A tinta. Ah, eu consigo melhorar a headstripe pra uma headpincer. Da hora. Eu não quero. Tá bom. Pronto, pessoal. Ah, Logan Lens MK2. Diadrome School. Diadrome School você consegue capturando, porque matando ele não... é 2% de chance de pegar ele matando. Sério? Aham. E se você captura fica só 5%. É mais, é mais 3%, né? É engraçado que na minha cabeça... era... Ah não, mas é item raro, todo item raro é... Caramba, tô... É porque eu fui arrumar o quarto... As coisas hoje... Ah, limpar pó, essas coisas, tá tudo empoeirado. Ah... Meu Deus. Da blade. Não, isso é pra minha garganta. Quando tá... Toda rasgada no meio. Não é como assim, funciona também porque tá empoeirado. É pra funcionar. Rapaz. Pô, tá bom. Hum... Não, tive uma caliche hoje. Peraí então. Falta Mega. Já acabou. Santa Mega Freira, tá? Ok... Eu joguei um pouco de Generations Ultimate e foi o suficiente pra me acostumar. Eu tô errando tudo agora nesse comando aqui. Hã? Ah, você ainda não tem o... O Portable G não, né? Não. Putz. Eu não preci... Eu não sinto que eu precise dele. Não, então... Eu não preci... Não, então... Mas é porque você tinha dito... Ah... Pipipi... Pó, pó, pó... É... Seria bom porque aí quando a gente for jogar o Generations... A gente já vai tá acostumado mesmo. Não, é que eu digo que não precisa agora porque eu não tô em live. Ah... Tá bom. Light Crystals... 1. Ah... every player... Peraí que nem precisa se... Peraí que nem precisa. Peraí que nem precisa se... O caramba. Isso eu tô pegando mesmo pra... Pra... Guardar... Peraí. Peraí. Tem o jeito que tu era. É porque eu não gostei de gastar nenhum. Muitos dois. Guarda tanto que quando ela faz um personagem novo com os eps do anterior ela consegue nove mil novecentos noventa e nove. Ng. Hã? O microfone até começou a morrer. Acontece. Eu melhoro isso? Não Eu não quero Eu necessito Eu necessito Eu vou ficar um tempo com a de Hermitauro Então eu vou melhorar a de Hermitauro Dois níveis cada peça Por realmente aí Eu vou fazer uma Gatron pra pegar Uma Calitiori Não, tranquilo Mas você já tá com o OpenVPN tudo ligadinho Tudo certinho Então eu vou falar essa missão aí com cuidado Cuidado pra não se machucar Eu vou na Jungle pra eu não precisar ficar pegando O Drink O Drink nem Hot Drink Provavelmente o meu OpenVPN vai ligar em três Dois Tá bom, foi um pouco mais cedo que eu pensei Mas foi Tinha esquecido de ligar ele Ah, não, é bem enche-me Boldrome Dream Boldrome Você vai mesmo me deixar em um vácuo? Ah, não Acredito que tá fazendo Patron também Você precisa saber fazer isso de jeito Eu não sei Eu não sei Tem algo mais Tem algo mais Olha só O maior teste de dano do começo do jogo Me toquei dois segundos depois Eu acho que eu já me esqueci como é esse mapa aqui Sem a textura Não, eu já esqueci completamente Não, eu já esqueci completamente Por favor, o maior vitório Ah, eu ainda não me acostumei a Sordintilde, tá? Só pra avisar Porque É por isso Que eu Estou me esquivando Ao invés de me defender Sou 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 muito acostumado a Minha Hunting Horn Não vou mentir Eras e eras Sem saber o que é escudo Muita mesmo não Que é feita Hã? Nada Mas eu não vou mentir, viu? Eu acho que eu estou muito acostumado a esquiva Porque eu estou acertando aqui Uns timing muito cabuloso Acho que é por conta do Buldrome Porque, meu Deus Tanto que Foi preciso eu ficar na frente do Buldrome De propósito Pra eu tomar o dano Meu Deus Fofi Que tem uma área de mineração aqui Estendo Acabou 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 Ok Ok Consegui um chifre direto da costela dele Bom Bom Olha Eu jogo esse jogo Há quantos anos? Hã? Cinco anos Acho Acabei de descobrir Uma nova área de mineração Oh Holy moly Onde? Na área nove Da Da Forcing Hill Forcing Hills não Da Jungle Tem uma lá Antes de você Subir no Uma escadinha Um pouco do lado Tem uma área de mineração Lá Oxe Pera Repete aí Pra morder o que é o Na jungle Onde tem a praia Lá As duas áreas com praia Ok Então Então na área nove Seria a área que você entra Quando você vai pra segunda praia Que é a praia lá pro topo É Porque tem a primeira praia que você passa Quando você chega Que é Você chega Você vai pra uma praia Que é a área quatro Você vai pra outra praia Que é a área três A outra praia É Tem uma entrada Na Do ponto que você vem Da outra praia Na direita Pra aquela parte secreta Não Não pra parte secreta Quer dizer Parte do dia Porque é só a noite Que ela Fica cortada Ela só abre passagem Por causa do mar Que É Não Mas não é pra aquele lado É pra direita Isso aí é pra esquerda Isso aí é a área dez No caso Você entra Na direita Você vai Segue reto Tem duas entradas pra direita Uma que vai pra caverna Tem outra que assim que você entra Pra direita Que é outra caverna também Você vai pra única Que tá na direita Que não é caverna E você vai subir pra área nove Na Área nove aqui Você segue reto Assim que você entrar Que é entre duas texturas diferentes De De Uma textura mais escura Que seria da caverna Que você tem que subir Uma textura mais clara Que é de outro cenário De outra parte do cenário Ali no meio Você consegue minerar Na divizazinha Ah tá Depois eu me mostrei isso Eu mostro porque Mesmo eu me concentrando muito Ainda no meu cérebro É eu sei Imagino Eu já esperava Ia dar uma Oi Rital Sai daqui Caranguejo Caranguejo Parece Você falou Como se fosse Uma pessoa Que acabou De Sai do Dentista Já Creio Caranguejo Engraçado Que Ser Igual Zinha Uma pessoa Que Sai do Dentista É Eita Que Estranho O que Meu Deus Meu Deus Meu Deus Do S Tipo D Onde está? Onde está? O Dark Shadows está aí? Alô? Não sei se ele... Acho que ele foi... Putz... Acho que ele foi... Jantar alguma coisa Foi papá O que tem pro papá? Meu lanchinho Caí um Macalichori finalmente Preciso de mais 8 Ok, preciso de mais 7 É isso, full point Vamos lá He was just like me, tried to make history But who can judge The right from wrong With the guard is down It has to be this way Violence, breeze, vile But in the end It has to be this way Eu tô louco Eu não tô? Eu tô Por favor, me diz que eu tô louco O que aconteceu? Me diz que eu não encontrei outra Eu encontrei outra área de mineração Vai tomar no cu Tá bom, você vai me ensinar tudo agora Mano, tem muito mais área de mineração do que eu achei que tinha nesse mapa inteiro, véi Eu já achei mais duas Não, pra tu ter ideia, tá Eu nem sabia que naquela parte lá Onde tinha os bichos do demônio Aqueles guia prey lá No deserto Aquela área que tem 3 mineração Eu achava que só tinha uma lá Nunca tinha visto aquelas outras duas Eu achava que só tinham duas Eu nunca tinha visto aquela terceira do lado oposto Oh, mas na moral Nessa textura Essas pedrinhas que ficam na área lá da jungle São as pedrinhas dentro de uma parede Elas tão muito feias, véi A textura normal Elas são mais bonitas Tá bom Se você diz É porque aqui colocaram uma textura meio transparente nela Pera, você vai mostrar aí o local Você vai fazer a mesma gathering pra eu ver A mesma gathering Exatamente A próxima área Já não tem mineração nenhuma Que é essa aqui Não, não vou fazer nada aqui É que nem tem parede pra ter mineração O que foi essa árvore aqui, mano? Como subir? Ah tá, vou pegar a erva Ok Até aqui no jogo Você tem que pegar a erva Tá bom Maconheiro Ok Ok O que era mesmo pra fazer? Oh boy Oh boy Oh boy Desculpa Ai meu pai Eu não acredito que eu vou ter que enfrentar logo ele Oh 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 Dá pra pegar mais coi Não, pera, deixou Meu Deus Quanto mais perto eu chego do microfone Mais ali Fica Oh 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 Aqui Eita, o cara me deu um special mushroom Mel Parabéns Se eu mexer nessa colmeia, o que será que vem? Será que vem mel? Será que vem abelha? Não, vem a porra de uma escama de cuticú Acontece Acontece Ah, acho que é o seguinte que você... Ah, você tá na jungle? É Pô, não fala aí, olha que tava na jungle Na minha cabeça... Ah, agora... Não, lembrei, é porque a jungle começa no deserto e minha cabeça fica bugando Como se existisse... Como se existisse um cenário de... Como se existisse um cenário de... Que é só praia, entendeu? Só que eu falei deserto sem querer Como se... Como se a praia fosse parte do deserto Eu minerei duas vezes e... Acabou What the fuck? Why? Eu minerei duas vezes só o bagulho Só dei duas picaretadas É a vida... Moço, você está jogando freedom night Não, mas geralmente é umas 4 ou 5 picaretadas pra acabar Já teve uma vez que eu só picaretei uma vez Não reclamo Você vai lá, aperta... Não tem nada aqui, logo de primeiro E eu peguei uma stone, eu lembro até hoje do meu odio por isso É genuíno meu odio, por isso... Pô, achei uma pedrinha que você consegue pegar sapo, que da hora, né? Dá galo Deixa eu ver... Tem o que? Tem... Tem... Pogumelo A mais rara das bestas raras Pongalalalalala Nossa, o cara já sabe qual é a quest Sim, eu já fiz essa quest umas 50 vezes já Ah, tá bom De todos os anos que eu jogo Monster Hunter Eu acho que a única quest que eu lembro o nome E por respeito, não é por... Apesar de detestar um pouquinho, mas eu não vou mentir que é por puro respeito Foi uma batalha épica Que... Nossa... Né? Ahm... Ahm... Opa, que cabelo Bom dia Bom dia Quer dizer... Boa noite, bom dia também Boa tarde Tô sem espaço, tô sem espaço no inventário Acontece Vocês estão em live? Eu não, só o Ali Ai meu Deus Ai meu Deus Não, acontece, acontece Não se preocupe não Não se preocupe não Não se preocupe não, que só vai aparecer nos melhores momentos de live quando eu tiver coragem pra fazer algum... Alguma edição Olha que bonito esse cenário, meu Deus Agora que eu vou parar pra pensar... Tá, a Agatha falou Olha que bonito esse cenário quando o jogo tá dando close na bunda do Kongalala Hehehehe Olha que bonito, né? Esse graphics É, mano Um... Macaco, macaco Duas Três Quatro Cinco Seis 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 bombas seguidas e eu não consegui ver nenhuma Se eu fizer assim Ok Ah, acabou Nossa Nossa, que sujei meu gato Gato, 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 gato Gato, gato Gato, gato O gato Macaco, macaco Não, eu vi aqui quem tá enfrentando o macaco, às vezes eu... Mata o macaco Eu vou matar o macaco Eu vim ver o macaco O macaco rosa Eu vim ver o macaco É verdade que dá pra pegar peixe aqui Olha, dá pra pegar peixe aqui Pô, não vou pescar peixe nenhum com o sapo, né? Ok Não, é engraçado que como eu só posso correr de ladinho pra não ficar travando demais o... O meu analógico Parece muito que eu tô numa corrida de abertura de anime o tempo inteiro Correndo de ladinho, será que... Não, encerramento de anime, encerramento de anime tem mais isso Correndo pro futuro Correndo pro futuro E não é? Chaser I better chase it Desculpa Coisa de joio Ai, meu pai Olha os manis aí botando pra arregaçar Então E aí, Hex, como é que você tá? Oh Calma Taga tá fazendo uma... Uma... Como é o nome? Uma... 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 Tá... A cabelo curto... Provavelmente está desenhar Desenhar... 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 Sim... Ah, cabelo É... Depois eu queria te mostrar... Um desenho que eu fiz... Não sei quem... Vocês que são desenhistas, eu quero a opinião de vocês Hoje... Tô desenhista também, cabeça Mas eu sou desenhista a menos tempo porque eu parei e faz muito tempo A menos tempo não, Ali, não existe isso Se você começou a desenhar algum dia, você é desenhista desde esse dia Não, eu digo de portfólio, portfólio de tempo Não, eu digo de portfólio, portfólio de tempo Ah, menos tempo, ah, que mal Ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo Que isso, calma Que isso, meu amigo, calma Que isso, meu amigo, calma Calma, vamos lá, eu vou ver a mensagem logo logo Nossa, que o que eu vou ver? Que aquilo... É... Simplificado Oop Nossa, eu consegui escapar Isso aqui é importante Helmet Ih, por aqui eu acolhio Ah eu só lembrando... Regen's Que isso, esse, qualquer coisa Se você esta provavelmente agoniado de eu não estar Me defendendo com a Sordid and Shield É porque eu ainda não me acostumei a Sordid and Shield Nem um pouquinho Eu gosto da velocidade dela Mas ainda não me acostumei Pô, vacila Pera, calma lá Não, não, nem preciso Preciso de que pra fazer isso aqui? Eu preciso de... Oh não, mais Macaliciori Não, me recuso a não Ah, eu tenho Eu tenho só que minerar ali Eu acho que eu consigo um, talvez Ok Um já é suficiente Por favor, jogo Eu só li peço isso E veja um Macaliciori Um Iron ore Iron ore Nossa, mas ele foi Ele foi Pera, tem como pausar? O último eu ganhei uma pedra Tem, você entra em menu E tem opção pause Ah, deixa eu até ler aqui Ah, bom, meu queridos E vocês? Essa textura tá Ótima sim Aquela mata Então, esse que É, então Dá pra ver nada É Esse que é o louco Eu até esqueço Que esse lugar É Horrível Horripilante também Horripilante Horripilante Horrível É Horrível Horrível Assim Não, eu sinto que eu tô dando muito dano por sequ... Nossa, isso foi vacilo É, porque acaba que Horrível é mais dano bruto de vez em quando Porque você acaba tendo que focar nas músicas Mas, ao mesmo tempo, quando você bate, você bate pra valer, porque dá um, nossa senhora, dá muito dano Por isso que as vezes eu me foco até em, mas em dano Mas aí vem a Sword and Shield dependendo do dano que a sua Sword and Shield dá, você é uma máquina de matar Tanto que desde, acho que no furtão 1, a Sword and Shield é a arma mais apelona, assim, se você sabe usar Ela é a arma mais violenta Toda a arma é a pelona, se você souber usar, mas ela é a que mais é a pelona, mesmo se você não sabe usar Ela faz tudo e ainda faz mais, não vou mentir É, verdade Tipo, eu sou o main hunting horn, mas eu reconheço o poder supremo de uma... Certamente que sim Certamente que sim Eu sou a heavy weapon Eu sou a heavy weapon Pera, deixa eu testar aqui Ah, ok Ah, ok Ah, ok Aqui é um bom teste Aqui é um bom teste O que? Nada Não, pera Não, pera Na jungle é pior, macaco, macacão ceboso, então Macaco, macaco, macaco Esse macaco safado Não, pera Eu tenho ganhado É, na jungle é melhor Que arma é essa? Eu tô na gr1 ainda Eu tô no gr1 ainda Eu tenho um cara de arma Eu tenho uma arma sobre a parte Cara, olha só o macaco tá caindo no chão Macaco, macaco, macaco Macaco, macaco Macaco, macaco Sim, mas ela é de gelo. Tipo, ré é o inferno e ela é de gelo. Observações. Retro-observações. Ah, não. O Esmeralda é pior nas ca... Nossa, nem falo de Esmeralda. Nossa, Esmeralda... Ai, meu pai do céu. Eu só tenho um comentário a dizer. O Esmeralda é uma bosta. Ah, não. Ah, não. Por que você não mandou uma dessa? Nossa, eu tenho duas garrafas na minha mesa. Uma vazia e uma com água. Porque eu não sabia onde estava a outra. E eu acabei de lembrar onde ela está. E agora eu vou ter que deixar. Já volto. Ok. Mano, mas o Esmeralda... É uma completa desgraça, velho. Pelo amor de Deus. Ah, cabelo curto. Você está aqui ainda? Alô, alô? Ah, não. Ela saiu. Eu vou mostrar para ela o desenho. Mandar no caso. Mas, enfim. Depois, a análise. Por enquanto, a live. Vamos lá. Vamos arriscar. Morrer para o macaco. Porque, pelo amor de Deus... Mata a galera só na diarreia. Então, isso que é... Bicho nojento, velho. Pelo amor de Deus. Cara, eu acho que... A minha luta contra um Conga Lalo é só na base do desodorante. Acho que se alguém jogar desodorante no Conga Lalo, deveria dar dano. Agora é só a gente fazer uma petição para a Capcom aplicar isso aí. Macaco da bunda vermelha. Ah, não. Pera, o macaco já está dormindo. Mata a galera só na diarreia. Meu Deus. Então... Bom... F. Meu Deus. Ah, tem um rei de esquina. Eu gosto de capturar. Eu nem preciso dizer isso. É mal confortável. Qual o elemento? Vou colocar trovão. Deixar assim. Bonitinho. Ai, mesmo. Nipo, Eren, Yoshitsune. Os meus gatitos. Mata a galera se eu não derrei. Lá vem o macaco correndo atrás de mim. Lá vem o homem macaco correndo atrás de mim. O homem macaco que não tem alma e nem coração. Eu consegui escutar uma segunda voz atrás de ti. Como se fosse um demônio. Ah, acontece. É a Cacau. A Cacau, ela... Ela é gata, mas ela tem... Ela imita que nem em Paraguaio. Nossa, acabou certinho. Joutaro... Tava com o negocinho de Hermitauro que parecia do Joutaro. O chapéu do Joutaro. Nossa, agora paramos pra pensar faz quanto tempo que eu assisti Joutaro, velho. Muito tempo, né? Tá. Por aí, por aí. Eu posso ou não posso? Eu acho que eu podia contratar dois gatos. Não, agora eu não posso porque eu já peguei um gato antes da hora. Se pá. Isso é safadeza. Isso é safadeza. Só ver a safada. A mulher é ruim. Ela disse que eu posso só pra depois mostrar que eu não posso. Isso é safadeza. Já jogou... Ah, então. Mas aí cês... Assim. Mesmo... Mesmo eu perguntando qual é o Joutaro, o único que eu joguei foi aquela Hermitade for the Future que é do Arcade. Eu joguei na época que eu tava com... Que eu tava sem controle. Então, nossa. Foi muito ruim. E agora que eu tô com o controle eu posso ter uma justificativa do porquê que eu sou pior jogando. Mas eu gostaria de jogar assim. De novo. Tudo mais. Um jogo de luta mó da hora. Jogava muito de luta. Então. Eu joguei. foi pelo Fightcade, inclusive. Inclusive, eu tô até pensando em falar com o Taga pra algum dia juntar. Tipo... Eu ia caçando assim, o pessoal ou coisa do tipo jogando o Fightcade. Entre eu e ele e o que vinha de gente fosse jogando também. Que aí ficaria da hora. É tipo um mini torneio sem ser um torneio mesmo. Eu basicamente seria ponto de graça pros caras porque... Imagina. Já sou ruim jogando. Esse cara vive no Fightcade. Não é uma charia da hora. Aí teria que banir o... Teria que banir o... Meu Deus, como é que... O... Meu Deus, eu... Eu não tô lembrando... Ah, Kakyoin Noriaki tinha que banir o Kakyoin porque o bicho é roubado. Engraçado. Eu vim ver o macaco. Como? Eu vim ver o macaco. Eu vim ver o macaco. Ah, mas então... Cabelo curto. Oi. Você pode dar uma bisoiada rapidão sem compromisso na Twitch? Na... Na minha? Só pra... Que aí eu te mostro pela... Pela live. Pode crer. Pode crer. Tá? Ah, ok. Eu vou vir aqui pra minha... Casa. Pronto. Ok. Deixa eu só mostrar aqui, mas eu vou tirar logo em seguida. Ó. Ficou assim. A mãe tá agregando, por isso. Provavelmente eu já tô parado. Seria pra... Quando eu fosse... Né? Sair pra... Beber alguma coisa... Ou me arrumar... Ó teu segundo. Que da hora. Valeu. Nossa, e... E... O bizarro é porque... Eu passei... Mais de uma hora tentando fazer isso. Aí depois em... Uns 20 minutinhos eu... Eu rushei e foi. Entendi. Ah, tinta. Bonitinho. Valeu, valeu. Eu vou tentar fazer... Mais... Mais coisa. Olha, você tem um bom com os dois, não, né? Direitinho. Não. Desculpa aí, gente. Ah não, tranquilo, tranquilo. Acontece até aqui. Ah... Oh meu Deus, agora eu não sei qual é a receita que eu faço. Sim. Sim. Qual é a receita que eu faço? Tá, galô. Tá, galô. Eita, estão dizendo aqui que... Vamos, a gente vai ver a colisão de duas estrelas. Ahn? E vai dar pra ver ela no céu inteiro. É o quê? Não, é? Onde? Só que isso vai acontecer a mil e duzentos anos luz daqui. Então vai demorar umas horinhas pra chegar aqui que vai acontecer. Vai demorar umas dez a quinze horas mais ou menos pra chegar aqui. Ahn... Ahn... Mas... Vai tá de manhã ou de noite, esse é o ponto. Não, se for de dia ou de noite, tanto faz. Porque a explosão vai ser tão forte que vai brilhar no céu inteiro. É o que estão dizendo aqui na... E esse bagulho tá sendo estudado há vários anos, né? Desde 2013 que o pessoal tem estudado essa... Eles só vão avisar agora. Essa... Essa possível colisão. Não, não foi nem eles que avisaram. É... Eles estão... Eles postaram tal a... 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 Como é que fala o negócio lá? Eles postaram a reportagem... É reportagem não, né? Eles postaram esqueminha. Olha lá, o esqueminha, esqueminha. Falando isso, só que eles não saíram... Mostrando pra todo mundo, aí um canal aqui de... Canal não, um cara que ele fala sempre sobre esse tipo de curiosidade que ele falou aqui. Eu espero que seja verdade, provavelmente não é. Mas eu acharia bem da hora se isso acontecesse enquanto eu tô vivo. Eu também. Pô, mas você vai morrer daqui uma hora. Oi? Desculpa, mas você vai morrer daqui uma hora. Não vai ter como. Putz. Não procede. Eu não entendi o que que tá acontecendo. Eu fiz uma piada. Que você vai morrer daqui uma hora. Então não procede. Ah, tá. Sinto muito. Piadocas. Eu não entendi a primeira palavra. Você vai alguma coisa antes. Ah, e agora eu entendi. Tá sábio esse menino. Oh, não. É fome. É fome. Então, moço. Você já tá no Gatrin Hall? Você ainda tá... Pessoas passam 52 minutos por dia fofocando. Ele tá dando fofoca. Eu vou indo pro Gatrin Hall. Ah, ok. É porque eu ia fazer a missão mais longa do mundo. Se você dissesse que ainda tá fazendo coisa. Eu ia fazer a missão mais... Ó, você sabe qual é a missão mais longa do mundo? Não. Ah, é lá o Shen Lung? Que você só completa ela quando ela realmente acaba. Não, não. Entregar três Piscine Leavers. Ah, nooooh. Ah, a tortura. Você lembra da tortura? Você lembra? Nossa, eu lembro pra caralho. Meu Deus. O cara até foi embora. Que ódio dessa missão, velho. Vamos, vencer. É a missão... É a missão que dura 49 minutos e 59 segundos. Ah, eu tô... Eu tô indo pro Gatrin Hall. Gatrin Hall. Ah, eu vou ver no set se... Ah, eu tô tentando entrar no set. Não, mas entre no set, cabeça. Se tiver vazio... Ah, tá vazio. Aqui também. Ah, eu vou pra aí. Ok. Ah... Pera, o povo brasileiro é triste. Adorar, querer saber da vida dos outros. Então... O povo brasileiro gosta... De um fuxico. Pera, eu falei gosta. 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 Não gosta. Qual a missão que a gente vai fazer? Qual a missão que a gente vai fazer? Rapaz, você escolhe aí. Ah, ótimo. Porque eu quero... Eu preciso de mais... É... Eu preciso de mais um Macalitiori. Eu preciso... Eu preciso... Tem como eu te dar um Macalitiori? Pera aí. Rapaz, se tiver eu agradeço. Não, é porque aí eu vou pedir pra você me dar um. Mas eu preciso de sete. Ah. É, não dá pra dar ele, infelizmente. Ou felizmente, dependendo do caso. Eu preciso de mais um... Eu preciso de mais sete, né? No caso também, o Macalitiori tava zerado desde o começo. Sendo que Macalitiori... Eu preciso de mais um Gathering no Vulcão. Porque o Vulcão é onde mais tem esses... Esses metal mais raros. Você tem certeza? Sim. Tá bom. Ok, isso é pra discordar, então. Ahm... Acho que tal do BBB é uma bestira pura. Bom, assim... O tal do BBB. É. Eu particularmente não gosto também, não. Mas... Eu acabo deixando quieto, porque... Algumas pessoas gostam e tal. Ainda mais algumas pessoas... É televisão. Tipo, no final, eu acabo que... Eu, por exemplo, não gosto muito de... Pensar em TV como alguma coisa que importe na minha vida. Eu prefiro mais... Ah, tá passando um filme? Vou assistir. É tipo isso. Mano, acabei de... Acabei de pensar... Eu acho que faz mais de... Faz mais de seis meses que eu não assisto uma TV na vida. Eu só assisti um dia desse, porque tinha faltado luz na... Não. Faltado nem... É... Faltado internet, né? Tinha faltado internet. O cara pegou uma... Uma... Bateria de carro e ligou a TV. Tinha faltado internet, aí eu... Não tinha o que fazer. Eu tinha que assistir TV ou mexer no celular. O meu celular estava descarregado. E eu não estava com o carregador, porque alguém tinha... Uh, peguei uma caneta de hora e é isso. Eu vou finalizar a missão. Nossa, eu não sabia que... Meu Deus, você é um cara... Precoce, pelo amor de Deus. É triste, é triste. I don't worry. É... É só tu tensa... Tu não vai me explodir, né? Não. Vai se explode aí. Oh, eu quero testar uma coisa, na real. Ele voltou ainda, depois que eu explodi tudo. É, né? Eu não... Ah, não, não... Nossa, eu achei muito que ia quebrar a picarreta. É... Cadê a picarreta? Dói, viu? Só te avisando. O quê? Nada. Ai, meu Deus. Nossa, eu... Nada. Ah, agora... Nossa, eu fiz a piada e agora que eu fui entender. E aí, o que que ele falou? O homem é uma máquina. Uma máquina que não consegue entender sarcasmo. Tipo, eu, uns anos atrás, a minha mãe me zoava, eu não entendi. Eu nunca entendi sarcasmo. Nunca, até hoje. Tipo, eu lembro que eu tava aqui em casa com um amigo meu, aí minha mãe, ela falava alguma coisa com sarcasmo comigo, e eu ficava, tá bom. Aí meu amigo começava a rir, porque ele tinha entendido, e eu não. Ué? Ah, as pessoas se expõem por dinheiro, seres humanos... Então, é... É tenso. Eu mesmo, eu tô quietinho aqui no meu canto. Quietinho, cara. Eu prefero estar quietinho mesmo. É estranho ver o pedaço da armadura atravessando a minha arma. É bacana me quebrar as pedras com a marreta. Hum? Tá bom. É, mas... Mas é bem... É bem daorinha, tipo... Ficar esplendendo essas... Pedras. Muito bom ver só você voando do nada. Cadê o bicho pra eu matar ele pra gente? Ah, tá ali. Morre... Morre na minha frente, bicho. Pra ver se morreu. Eu dei choque nele, pra depois matar ele em seguida. Eu... Ainda não usei marreta pra... Pra ficar brincando. Minha, foi bonito, foi lindo. Ao mesmo tempo. Tá, eu já peguei as duas que tinham aqui. Então eu vou... Ou não. Meu Deus, as próximas... A área 9 e a área 10... Não tem nada. Assim acontece. Não tem literalmente nada lá. E o pior é que tem como você... Não, pera. Tem como minerar na área 9. Oxi. Eu lembro que tem como minerar nela. Pera, eu vou tossir. Ai, caramba. Saúde. Obrigado. Amém. Deus te abençoe. Aqui no 10. Aqui na 10. Na 10 tem como minerar. Expulsa... Daí os pumbas. Putz. Agora que você... Os pumbas. Nossa, agora que você falou. Nossa. Cadê o timão? Uma coisa que eu acho interessante disso aqui. É que... Parece muito que são uns bazares que morreram que calcificaram alguma coisa assim. Nossa senhora. É mais fácil dizer que os bazares evoluíram pra parecer pedras do que dizer que isso aí são bazares mortos. Eu acho que é bazares mortos, assim, tipo, o cadáver dele que sobrou. Caralho. Os bazares que sobreviveram o tempo bastante. Aí eles transcenderam. Não, eles só petrificaram mesmo. Tipo, o cadáver é... É tipo uma... Nossa Estrela quando morre. Tipo, vai virar um diamante gigante. Gigante. Tudo que eu quero é ver você virar uma mulher gigante. Mulher gigante. Mulher gigante. Arrombado. É engraçado que eu não assisti, mas vocês já assistiram. Eu só tô esperando vocês completarem. Gente, esse Anatauro tá muito feio nessa textura. Puts, eu não trouxe cu drink. Não trouxe cu? Drink. Eu trouxe. Porque eu sou um cara muito cool. Ele é muito cool. Ele é muito legal. Eu só lembro do poder do Papajos. Ele joga na gente. Ele tem escrito cara legal. Ah, não. Ele literalmente escreve cara legal com ossos. E joga na gente. Ah, sim. Tá ligado. Eu lembrei. Mano. Mano, eu jurava que isso aqui era uma... Eu jurava que isso aqui era uma rachadura. Mano, eu jurava que isso aqui era uma rachadura. Olha pelo ângulo. Olha aqui. Me diz, isso aqui não parece que é uma rachadura, velho? Ah, sim. Toda vez que eu tô vindo, eu também me confundo. A textura é muito fechadinha e tal. Parece que é uma rachadura. Oh, uma... Aqui. A bebida. O drink. Ah. Ahm... O bazar se camufla entre as rochas. Oh, pera. Só um segundo. Estou sem... Só um segundo, só um segundo, só um segundo. O que é? O que é que você consegue? O meu lado é a sala vizinha. E aí tem um pão melhor ela, né? Calma lá. Calma lá. Calma lá. Mec, tem um... Apseros malditos aqui. Não, calma lá. Calma lá. Porque eu tô comendo... Três. Pronto, aqui. Tá um segundo. Você ficou em choque, foi? Obrigado. Então, eu acredito que ele... Que ele se camuflou... Nem... Tipo assim, quando ele tá velho... Eu imagino que ele... Fica lá. E só... Né? Petrifica. Fica lá até... Petrifica. Não, tipo assim. Ele fica até os momentos finais dele, saca? Aí ele só fica lá. É. Ele já é pedra, então ele não petrifica. Porque... Porque, para pra pensar, ele é todo branco e tudo mais. É, eu imagino que seja alguma condição dele... Que... Que mantém ele branco por ele tá vivo. Aí quando ele morre... É... Vai... É como se fosse o metal que vai enferrujando. Aham. Vai escurecendo. Tá sentido. Preferência mining for up to your self, peguei. Referência mining for up to minecraft. Ah, foda-me. É do minecraft. Ah, não. É do minecraft too. Oh, man. Então, estamos de volta na minha vida. Não, não, não. Nossa, não. Oh, não. Ele está com poison. Poison. Venenosa. Era venenosa. Vocês conhecem o artoista? Mortoista? Não o conheço. Antara... Na África. Do que os países que falam português, sabe? Aí Ele fica falando Tipo, ele fala, é tosta É engraçado, é só pra Ficar curtindo mesmo Falar engraçado Caramba Ele fala engraçado É, eu acho legal aquela música Feijoada Ah, bazar Bem meus parceiros, vou deixar meu Celular descansar um pouco pra live mais tarde Ah não, de boa, boa live Boa jogatina e até a próxima Até a próxima, moça Ah não, meu Deus Ah, falou aí Obrigado pela companhia, Regis E olá, SIG300 Como é que vai? Seja bem-vindo Carvão Carvão Eu vou trocar Por Brutbone, né Brutbone não é tão Eu espero que não seja tão rápido Pelo amor de Deus Não lembro Brutbone não Vem quase todo bicho Que seja mais grosso Digamos assim Por exemplo, não vai vir Brutbone Não vai vir Brutbone Em Oprey Mas vai vir Brutbone Entendeu? Em bicho Tipo, como Blango Essas coisas Olha os Remobras Filha da puta Olha, olha Olha isso aí Eu já tô cheio Mas eu vou minerar Porque nem peça de Remobro eu posso pegar Quer dizer, coisa de Remobro Peça como se Como se a gente fosse mineral O bicho Esse cara é muito bom Eu tenho que mostrar pra vocês O cara é bom O cara é foda, patroa Pera Puts, mas eu me lasquei Oh, não Se fosse fosse aqui Ai Eu odeio Tome Ok 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 Caravando Bichinho Não consigo atirar Como assim? Aqui a minha arma já tá no vermelho Eu não trouxe o Epstone Ah, eu tenho um Se você quiser Acho que vai servir Nossa Que vacilo Tá Vem aqui Vem aqui Vem aqui, moço Vem aqui, ligeiro Vem aqui Pelo amor de Deus Vem aqui Onde, cabeça? Aqui, ó Aqui, ó Tô apontando aqui, ó Anda, fala Eu te ordeno que fale Não preciso ter palavras Palavras não bastam Ai, tu me deu horror Eu tô precisando de uma Eu sei Porque eu também tava sem espaço Ah Tá me chamando de lixo Não Que isso Tá mais pra saco reciclado Quer dizer Tô zoando Esses amigas aí E o que que tá saindo esses barulhinhos? Tá, tá, tá Pra mim Que eu não tô lembrando Ele tá pegando alguma coisa rara Ah Sig Esse é o Unite Sim, esse aqui é o Unite É, só que tá com Desculpa Meu negócio não tá É que A gente tá jogando com as texturinhas Texturinha Firestone, ui Rainbow Warrior, eita Ah, tá Tá, tá conseguindo uns Uns item maior Outro Firestone Nossa Ah, e a Free Crystal Acho que voltou ao normal É É, a Free Crystal Ó, eu vou indo logo Concluir lá a missão, beleza Porque Eu Eu joguei fora Eu tive que jogar fora A A Cool Drink Não tinha como A gente tava sem espaço Eu dei a Cool Drink pra ti Tu jogou fora, olha Não, eu tomei uma Só que não deu pra tomar outra Porque Era a Cool Drink Ou um Ray-Bone Water Tá bom Era um minério de De arco-íris Minério LGBT Pior, né Faz total sentido Eu vou conseguir minerar mais um pouco Era um Era um Ah Perdi o time da Da frase Mas é um bom minério Ah, e o Free Sai daqui Deixa eu minerar Se eu te disser que eu tive a sorte De chegar aqui na porta No exato momento que acabou Meu tempo De 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 efeito Do gelo Meu Deus Me deixa em paz Eu prei Caralho Pera, eu vou Quer que eu conclua a missão? Não, ainda não Calma aí Ok, ok Nossa, essa merda Ainda tá viva Dois Eu vou Não, ainda não Eu vou Tchubirão Dão Tchubirão Dão É porque eu já me estressei no Generations Ultimate Porque eu tava lutando contra um Yangaruga E no terror à noite Do Ali Hum O Yangaruga Ele veio direto daqui do Freedom Unite pra lá Porque ele tá com a hitbox tão quebrada quanto o Freedom Unite O Yangaruga? Sim, o Yangaruga do Generations Tipo assim É No Generations Se você tá usando A Hunter Art aéreo Você consegue pular por cima do bicho Você consegue esquivar de alguns golpes Eu acho que eu consegui esquivar de algum golpe do Yangaruga voando por cima dele Você tem um ponto Eu podia tá Em qualquer lugar Eu podia tá É Completamente Tipo Do outro lado em cima Completamente em cima dele assim Longe mesmo E ele ainda me acertava Hum Meu Deus Mano Voz Volta Eu já Não tô Não tô acreditando nisso Acabou Não tenho mais picareira Nossa Você conseguiu minerar tudo então Já eu tô aqui Ah, eu errei Minerando o que dá Você não ouse Atira Atira É por causa desse Ele te roubou Me roubou não Ah, mas É Depois dessa ele não roubou não Ah, agora Não, pra mim tá Tá na minha frente Tá na minha frente Tá na minha frente Opa Ufa Tinha outra ainda Tinha outra ainda Tudo bem Tudo bem Tudo bem Secret pouch Ah, tá na minha frente Glupton Arm Miiin Eu estou com... Sete Mecalitioris Eu estou com... Onze Disksounds Battlefield Jalolo, Dragonite Ori, carvão, Remobra skin, Rainbow Ori. Beautiful or, colors and properties depend on many variables. Ah ta, o Rainbow Ori ele é sempre um minério diferente independente do lugar que você pegue ele. Você pode pegar no mesmo lugar várias vezes que vai ser um minério diferente. Tipo, ele vai ta... a cor dele vai ser diferente. Hum, why? Acho que daí vem o nome Rainbow Ori. Nossa, eu já ia dizendo, então não é o Rainbow. Double Rainbow. Imagina. É porque, eu acho que é porque, tipo, como sempre que você pega ele, independente da... independente de onde você pegou, ele vai estar de uma cor diferente, então nunca vai ter ele da mesma cor. Então se você tiver um monte deles, vai ser tipo um arco-íris. Vai... Vai esventido. Vai, vizê. Vai lá, moço, conclua a missão. Ai, Nossa Senhora. Eu tô cansado, vou dormir. Tá, tá, tá. A missão acaba em 3, 2, 1. Ah, perdi o time. Pera, não tá... Cavalo. Oxi. Vá, calo. Cavalo. 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 Pablo. Pablo. Pep, 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 pep. D'Auncio. Pablo. Ii, carai, peraí. Salvar. Salavando. Vamos lá. Mystery bone. E aí Para 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 Pere 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 Gacha Gacha Legal que tu faz certo e meu gacha Ah 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 Miss Oro Sunday Desculpa mas eu gosto do Crocodile É engraçado que eu gosto Da Robin eu gosto do Crocodile Nenhum dos dois se gostam Ah não Ah eu coloquei a soundpad É por isso que eu não to ouvindo ela A Easterus é Pera Porra nenhuma não ta saindo o som Xii Tá dando pra ouvir? Não Ah tá Não 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 Ah dá Ok Eu tenho dois Eu consegui tirar até lá E agora Me intermedo mas ainda está Inaudível pra mim Mano Tem alguma coisa errada então É porque eu também não sei se tá dando pra ouvir a Se a cabelo Couto tá conseguindo ouvir Se tá muito alto ou muito baixo porque eu Porque o pessoal tá fazendo É, parecia que estavam ouvindo e eu não tava conseguindo ouvir na live, direito Deixa eu ver, Paralysis, Thunderbug, Gendrome Não, tem alguma coisa errada, não tá funcionando, eu acho Bugou tudo, meu áudio ele bugou, lembra na live, cabelo, que você entrou e não tava te ouvindo? Aham Meia hora, cantaráááááááá Mano, foi um inferno pra sandviuers, eu acho Puta que parida, nossa senhora Veja aí, com calma Ok Uma minhoca Um inseto que morde Uma teia de aranha Pera, eu não... Caramba, eu não plantei nada Mais uai Tá bom Ok Vacilo Pronto Knife na Carol Você está arrumando o... Sua mesa de som Alô? 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 Alô... Alô? 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 Quem atendia é isso, agora tem um partido nazista porque é a expressão de, de, expressão, como que é o nome? Só tomar cuidado que tu ite, né, cabelo. Ah, sim. Mas foi isso. Eu acho que eu já tinha ouvido isso numa live que eu participei hoje à tarde, que eu tava assistindo, e eu não lembro de muita coisa porque tava bem baixinho pra mim, mas só de... Assim, eu não sabia que era o Monark, sobre esse negócio da palavra como... Era o Monark, ele fez desligar FlowPodcast, já era... FlowPodcast. Então, agora que eu fui entender que a piada é que tavam dizendo, Ué, como é que vão tirar o dono do FlowPodcast e do FlowPodcast, como é que faz isso? Tipo, como é que tira o dono? Então... Porque os caras estavam se perguntando isso. É, agora é... Deu pra ouvir? Ah, deu, mas tava bem baixinho. Mas deu? O engraçado é porque esse modo baixinho fica... Tá engraçado. Será que fica de fundo? Mano... Que... Eu tô tentando configurar isso aqui, porque se não der certo, eu não vou conseguir fazer o RPG. Hum... Ué, gente... Ué, gente... Ok. Ok. Ai. Verde. Acho melhor você arrumar isso com calma Filho em balão Alô pessoal Filho em balão 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 Ok, oh boy, pera, deixa eu ver, isso aqui, falta, falta mais alguma coisa, ok, 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 eu acho que agora eu consegui configurar, deu certo? ah, deu certo, ficou mais alto, só, acho que só cortou um pouco, mas, não, mas isso eu acho que é o próprio discord mesmo, calma ai, sim, sim, vou fazer uma coisa aqui, enquanto isso eu vou aqui enfrentando o carro chefe do jogo, hum, caçar, tá bom, 1, escorre de canari, saída, alto-falantes, entrada, microfone V8, ok, em tese, agora pra tá melhor, tá dando de ouvir? hum, acho que é até o ruidinho do condo, não, não, não tá dando de ouvir ainda, não, eu não coloquei som, é porque, eu tava testando uma coisa, ah, ok, é, tá dando de ouvir, não, mas deu de ouvir, deu de ouvir os dois, deu de ouvir os três, ok, depois eu vou só ver direitinho então a configuração de altura das coisas, mas o bom é que eu consegui, eu acho que agora eu consegui separar de vez tudo certinho, hum, a cutscene desse cuticu, e o barulhinho, se der pra perceber, esse barulhinho aparece muito com o do Resident Evil 4, só não sei qual é a cena, eu, eu acho que eu sei qual é, nossa, se eu, for gravar um vídeo, eu mostro o cena do que é parecido que eu, talvez encontre, se eu não colocar é por preguiça né, é pura preguiça, é pura preguiça, e agora, calma, e moço, isso aqui é, é PSP, não é PS1 não, ah, eu tenho que fazer ele parar de reproduzir no meu microfone também, acho que se ele reproduzir, eu vou ter uma hora que eu vou duplicar, eu vou ter um pecado, ok, 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 Opa! Acho que agora eu consegui configurar lá direitinho, pra ficar mais fácil agora. E eu vou scroll e fazer um miozão pra mim, é louco. Uhum. Ok, um, dois, três, quatro. Ok. Ok. Eu tava olhando pro chat. Ok. Vamos lá. Com calma. Não! Nossa, que safado. Derrubou a café. Maldito. 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 Maldito no banco. fazer um miojo enquanto que eu tô matando uma galinha gigante ai meu pai tentando matar uma galinha gigante entendi não acredito que eu tomei esse Goro ok putz cometi um vacilo eu não marquei agora eu não sei onde é que ele ta ok talvez por aqui encontre alguma pista por aqui na 3 mas e ai o que você desenhou hoje de bom ah eu posso te mostrar ah pode ser eu já desenhei a miasma 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 é alguma personagem do seu rpj é ah ela usou ela usou uma feiticeira ela usou um pulso gravitacional pra poder empurrar o inimigo pra frente nossa nossa não é um pouquinho roubado isso é eu lembro que tem um jogo que tem isso eu gostava muito de fazer algo nesse esquema porque eu derrubava os inimigos e eles morriam quase que instantaneamente porque tinha muito buraco nesse jogo o jogo era cheio de buraco proposital entendi ah e por sinal qual era o nome da do desenho que você tinha mostrado que tinha até comparação porque eu sempre quis saber o nome mas eu nunca tinha perguntado também ah o o o tinhoso que a gente você disse ficou parecido com o bolso não ah é o plock o nome dele ele é um chifling oule moni agora eu não lembro qual que era a descrição correta ai ele é vermelho ele é o que? porque cortou a o áudio ele é vermelho ah sim sim Mas... Perdão, é porque eu tô meio distraído no jogo, mas... Ele é mago... Como ele é, mais ou menos? Eu acho que ele é um mago. Um bruxo, um bruxão. Por favor. É bem diferente a classe nas habilidades, só que pra falar não parece tanta coisa. Eu não sei o que ele é. Assim... Isso me lembra que... Eu ainda quero jogar de bruxo em algum RPG. É engraçado eu falar em algum RPG. Eu já joguei só de... Ah, eu... Ah, certo. Eu já joguei só de... Guerreiro. Não, o fighter clássico. E de... Patrulheiro. Não lembro de ter jogado de mais nenhum outro. Até mago eu tentei, mano. Foi... Tipo assim, eu fiz um mago... E nessa luta... Nessa one shot não teve nenhuma... Nenhum uso de magia. Entendi. Eu... 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 Na verdade eu fiz... Já... Um personagem... Guerreiro. Que é Suta. Que eu tô... Jogando com ela agora. Mas o primeiro personagem mesmo foi Ladina. Caramba. Caramba. É... Eu ia... Só tinha jogado de Ladina até ser RPG. Eu... Lembro até hoje que... O primeiro... O primeiro... Personagem que eu tive... Ele era um patrulheiro. Ah... Que era um patrulheiro que... Ele tinha mais... Assim, não era nem que ele tinha mais vantagem na floresta. Era pra ele... É porque era pra ser... Muito um esquema de... Eu acho que era pra ser D&D, mas aí... Usaram Might Blade. Ah... Ô, meu pai. Nossa, eu fiquei cercado. Mas aí... Eu... Opa! E aí caso de repente... Obrigado pelo Luck. Tamo junto. E... Pera, você já acabou sua live? Porque... Ainda tá lá no... No... Eu não... Não tô conseguindo ver. Hum... Tomei de medo. Ah... Mas então... É... O meu personagem... Ele é um patrulheiro... E... Eu não... Eu não sabia direito... É... Jogar... O RPG. Mas eu já tinha muita noção. Já tinha muita... Basicamente... Eu tava ansioso pra jogar. Saca? Então... Pera... Ok... Então... Eu... Acabei tendo essa vantagem. Por quê? O que acontece? Ah... Pipipi... Popopo... Vocês começam lá... Ah... Olha como começou. É... Todo lá um... Um diálogo... Com... Um... Um bicho... Um padre lá... Que usava cadeira de rodas. E era algo... Mesmo... Inspirado bem... Bloodborne... Ah... Pra... Pra ter mais ou menos uma base de como é que é o... Como eu imaginava e como... O próprio criador, né? Imaginava... O cenário. Algo bem gótico. Algo bem... Dark. É... E aí... Depois dessa conversa, ele levou a gente pra um lugar onde... A gente tinha que... É... Verificar uma casa... E nessa casa... É... Tava tendo um barulho estranho, né? Por isso que a gente foi analisar. Aí... O meu amigo que... Que tava começando RPG... Ele ficou... Ah... É... Eu... Ele é uma... Ele era um anão. Como ele conhece os anões, né? Pelo menos... Ele conhece o conceito dos RPG... Ele disse... Mano... Eu vou... Pegar aqui... E bater na porta. Né? Ele... Deu um chutão na porta. Quebrou. Aí ele fez um barulho... E eu pensei... Hum... Não vai dar ruim. Tipo assim... Não vai dar bom na real. Não vai dar bom. Aí... Eu pedi pro mestre pra eu... Pular... Na... Pro segundo andar da... Da... Da casa. Que era tipo uma mansão, mais ou menos. Aí eu pulei pro segundo andar. Consegui pular por... Pela primeira janela. Foi pra segunda. E fiquei lá na parte de cima. Não deu outra. Apareceu um lobisomem que foi atacar o... O anão. Né? O... Vamos chamar assim. Porque eu não lembro o nome dos personagens. Só lembro o nome do meu. Porque é o nome de personagem que eu já tinha. E... Aí... O que acontece? Ele foi atacando... Atacado pelo lobisomem e tudo mais. E... Tipo... Todo mundo atacando. Todo mundo atacando. Eu só... É... Mestre, eu vou pular em cima dele. Eu comecei... Tipo... Eu tinha acabado de começar a jogar RPG pela primeira vez. E eu já comecei fazendo o rodeio. De lobisomem. Mano... Um alfo inexperiente. Que só tem tipo... Duas... Duas adaguinhas. Começou a fazer um rodeio. Na verdade... É... Na verdade não era duas adaguinhas. Porque agora que eu lembrei que eu tinha a opção de duas adaguinhas. Ou uma espada média. Achei escolhido a espada média. O... O que eu achei engraçado... É que depois... O lobisomem... Percebendo que eu tava... Esfaqueando as costas dele. Ele... Ah, eu vou esfaquear as tuas também. Ele... Passou a garra assim nas costas dele. Pegou as minhas costas e rasgou assim pra frente. Eu caí num... Nosssss! Aí eu bati de jeito num... Numa... Parede. Aí os caras conseguiram terminar de matar o lobisomem. É... Ficaram luteando lá ele. Enquanto eu fiquei... É... Me enfaixando. Ninguém... Me ajudou e eu fiquei me enfaixando. Porque eu também tinha... Uma periciazinha pra medicina. E... E foi assim. Só que o anão... Ele ficou indivíduo comigo. Então... Toda... Toda batalha... Ele prezava em ficar perto de mim. Aham. Aí era muito da hora isso. Agora que eu consegui ver o... Seu desenho... Ficou muito... Nossa... Mas ficou... Meu Deus. Eu só... Eu só não tenho palavra mesmo. Ficou muito bom. Caramba. Ah, obrigada. Tipo... Eu acho... Da hora... Que eu tô jogando assim... Na tela minimizada. Aí agora tá dando de ver. Tudo certinho. Entendi. Vai ficar mó bonzinho. Se... Se alguém mandar mensagem agora no... No Discord dá de ver. Mas caramba, tá muito bonito. O efeito que você fez. A magia. Marro. Marro. Como... Fala em japonês. Não sei porque... Mas eu acho mó da hora. Marro. Marro. Magia. Marro. Eu não lembro de onde eu vi isso. Mas eu lembro que era magia. Pode crer. Não é magia, é tecnologia. Pode crer. Mas... É Mas... Muitas minhas 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 minhas. que não tem gênero e é muito engraçado que você vai mandar ele pra fazer as missõezinhos aí tem uma porcentagem dele afundar ou se apressar no barco a chance de ser tudo bom ou tudo ruim ou de nada acontecer ele só passa reto é, ele passou reto passou reto ok agora que eu parei pra pensar esse é o jogo que você pesca peixes e só peixes e é bom são peixes bons pra se usar é porque eu tenho aquele negócio de querer pescar mais do que peixe no jogo é mal de quem joga minecraft pra pescar entendi mas é bizarro vou jogar só pra pegar um arco cheio de catamento ah e falar em mine vocês ainda pretendem fazer aquele servidor de mine pelo menos uma versãozinha mais mais básica então man acho que não vai dar seria muito da hora seria seria eu tava eu tava mal empolgado eu tinha pagado até pelo pelo tag aí eu fiquei esperando é eu paguei também não deu em nada aí até hoje eu tô esperando eu não tô de mal em em ter pagado não sei porquê eu sou muito de boa com essas coisas ah que bom porque realmente foi um blooper só perdendo sim eu eu senti que eu que eu fiquei perdendo mas não não foi no dinheiro assim exatamente assim claro eu tô precisando de dinheiro essas coisas e tal mas eu senti que eu fiquei mais perdendo no fator de que eu queria ter jogado sabe queria ter feito lá todo o pano da casa que eu ia fazer eu ia pela primeira vez tentar fazer um castelo essas coisas eu nunca fiz castelo no jogo não é não tive paciência deixa eu ver sim líder a missão mais insuportável do jogo adeus o gato tá falando que nem por ele nossa eu eu fico imaginando quando eu tiver café provavelmente eu não vou ter paz disse que uma uma antiga amiga minha disse que teve vez que o gato dela tinha pulado em cima dela no meio da noite ela tinha tomado um susto enorme eu fico pensando eita a Maria imagine comigo que eu que eu quero de filhote para filhote né sim não mas aí que tá eu quero uma filhote que que seja doida da cabeça que seja agitada entendi eu acho fofo ok descarte ok certo vamos lá caramba já comecei bem check esse homem não volta mano foi fazer ali sim aí ele só foi vai ficar lá poderia ter colocado um alarme aí ia lá voltava só deu um sumidão engraçado o cephalus é uma espécie de tubarão cabeça de martelo que anda na areia nada na areia na verdade isso que é o pior ele cosp terra mas pior mesmo é um que tem cabeça de tubarão e é gigante tão gigante que a box dele é invisível então se ele bater provavelmente do outro lado do mapa você acertado é tipo isso é uma coisinha meio insuportável dica deus eu já vi o clipe do monarco falando desse deus e ele falou mesmo mano mano deus acho que ele Eu não sei Muito assim Ter uma opinião certinha Porque as coisas são bem Confusas pra mim Eu sinto que eu tenho uma opinião Como um amigo me diz Só que É como se eu tivesse medo de me expressar Não, eu tenho medo mesmo de me expressar Não que Minhas opiniões sejam Oh meu Deus São polêmicas A maior parte é concordando Com muita coisa Até porque eu sou uma pessoa muito Nossa, que porrada Sou uma pessoa muito de boa Com muita coisa Mas Eu sempre gosto de De ouvir A opinião e eu fico meio coisado Pra eu não ter tanto Assim pra falar Seja porque alguém falou Ou seja porque eu sinto que Que eu não vou conseguir falar É meio tenso Acho que vai ser legal No dia que eu Vamos dizer assim Criar coragem pra Falar melhor as coisas Deixa eu ver Putz, ali eu tinha chance Ok Onde é que tá o outro? No dia que eu tenho que ir Não, eu tenho que ir Onde é que eu sinto que eu tenho que ir Agora eu tenho que ir Eu tenho que ir a impressão natal e ele botou tá no áudio ele também tá escutando a gente não e aí e aí é o que eu tô conversado como o conversal o ser pois até logo ela me abraço tá ok fala valeu valeu Ok O que que falta? Falta mais dois O inferno continua Onde é que tá? Tá Pra cá Ok Ok Não Nossa, eu vou até espirrar Caramba Meu Deus Ficou tudo confuso agora Opa Vamos lá Andando com Calma Pera Quem chegou? Chegou Perfone Ok Ah, já morreu? Beleza Ok Perfeito Perfeito Mais um Ótimo Tá, quem é que tá aqui? Que eu não tô vendo Tumblefish Tumblefish Não tô conseguindo ver Small Barrel Bomb Ah, então é real São sete Mano Ah, já sei o que que é Já sei qual é a coisa Rapaz, não tem nenhuma Cactus Flop Isso é muito preguiçosa Não, ok Fazer o seguinte Acho que eu vou Pra cá Entregar os itens que eu já tenho Falta só mais um Se não me falha a memória Pegar a ração Só Pra não gastar equipamento Porque é assim que funciona A gente Economiza O máximo que a gente pode Pelo menos é assim que Que funciona pra mim Eu acho melhor economizar É bom usar isso Contra um Mahat Aí eu não economizo não Puts Ok Vamos lá Nossa, mas que filho da mãe Velho Ah, não Então 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 Ghebron Sabe Você que tem Ah, filho da mãe Criatura mais enfadona Pelo menos Ser me dá para lá E saque, né Ah, vai não Agora que eu lembrei Que só Como captura ele Nossa Pior Não, captura não É nota mesmo Capura não ganha Ok 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 Aí Aí Um Outro Infeliz Pela Mora Eu não acredito Que eu fiz Isso Tá bom Tá bom Tá bom Criatura Criatura não ser portável Ok Ok Vamos lá Vamos lá Que ele já está fugindo Porque está com vida fraca Quero nem saber Agora eu quero Quero Paralise Sec Não quero nem saber Né Apareceu mesmo Para que eu ia frascar com a minha cara Vai tomar Pula Mano Eu queria tanto pegar Esse bicho Com Paralise Mano Olha Essa Miséria Olá 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 Vou ouvir um monte de coisa De vocês falando de mim aí Viu Que eu estava com a Live no celular Não Então Mas você não estava ouvindo No que isso Eu não estava Você tinha que ouvir Era aqui Cabeça Tá preparando Até parece que eu ia xingar Um online Eu ia xingar As escondidas mesmo Pelas costas Acha mesmo que eu vou Que eu vou falar mal Pelas costas Em live Foi exatamente o que tu fez Ué O que que eu falei De mal Você demora demais Isso é Sua natureza Você demora Qualquer coisa É o cara Tá mesmo Tá atacando É o atacar mesmo Pra mim É Linha de frente Não sou Cavaleiro Que ataca por trás Não Pode ser Eu já tô de vermelho Aqui Vermelho Branco e preto Até porque O Hermitauro O Hermitauro é flamenguista Né Até por O Hermitauro é flamenguista E o Jogunzenataura é Cruzeiro Então Até porque Ah Você pensa que o Flamengo É time Flamengo não é time Não Time é o Vasco da Gama O Flamengo é celestia Nossa Ele pegou para lá Na hora Tome seu Saf Seu Qual o time Que tem amarelo Só pra saber Amarelo com marrom Não Marrom com vermelho Amarelo e vermelho Mais fácil É Amarelo e vermelho Hum Pra eu chamar o O bichinho aqui Ai meu pai do céu Não É sério É só porque eu spamei O quadrado Pra jogar Ah Esses bichos são Daurinha Daurinha Tô tentando lembrar Tô tentando lembrar Como é que é Um sword Enchil Usando O item Com Com A espada na mão Porque Pelo amor de Deus É muito triste Se não fazer isso Aê 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 Fala certo Se tu der paralise nele Enquanto ele tá dentro da terra Hã? Se tu der paralise nele Enquanto ele tá dentro da terra Rapaz Aí Provavelmente ele pula Mas eu acho que Eu acho que o jogo só ignora Paralise Deixa eu ver Opa Silvão Hunters Como é que Voz relaxante Que isso Mas qual Qual que é a voz relaxante Que não Tá ligado Opa A tua né Cabeça Tá todo mundo Olá Fer Fer WPX Felpx 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 Seja bem vindo E fique confortável Sinta confortável É engraçado Fique confortável Parece que eu tô brigando Fique confortável Se comporte Caramba Esse golpe foi bom Você me ignorou Não Foi mal Foi mal moço É porque Eu fiquei um bom tempo Sem ver nenhuma mensagem Na Na twitch Aí Ou Acabei desacostumando Mas não fui ignorando Não Se acalma Se acalma Não vai ser como Da última vez Não Desculpa Eu não peguei o time Putz Você tá bem café Chegou um cara Que me seguiu Ele chegou Falando pra mim Que Eu queria participar De umas raids De Monster Hunter Com ele Porque Ele jogava PUBG Outras coisas Mas ele Ele jogava Mostrando Ah sim E Eu tô Eu tô fora dessa Tipo assim Fora dessa No sentido de que Ninguém me chamou Ahm Tô zoando Criou um canal De ICMR Vai Que isso Rapaz Não sei Algum dia Talvez Mas Oh meu pai Do céu Como eu amo Pera Deixa eu ver Eu tô com o piscine livre Por favor Me diz que eu tô com o piscine livre Ah eu tenho dois Pronto Não preciso mais passar Por essa tortura Chega Chega Acabou Eu vou matar ele Acabou Eu vou matar ele Só porque Frescou com a minha cara Vou matar ele Frescou com a minha cara Não Depois dessa O que? O que? Não Não Tá Tá vendo Na live Né Tá vendo O que aconteceu Aí Hitbox Agora eu vou Spankar Você até Só Só um segundinho Que eu vou Responder Oh boy Ah Você joga O portable 3? Então Voz boa Ah Eu Eu jogo sim Inclusive Tecnicamente Eu já zerei Né Assim Não vou dizer Que foi Da forma Mais Esforçado Do mundo Mas ainda Assim Ainda Eu pretendo Jogar de novo Então Vamos dizer Que eu vou Até jogar De novo Ué Por que Que eu fiz Isso Enfim Aí Voltei Hã Volta Pra onde Mas Eu tinha ido Ver Um barulho Que eu fui Assim Mas Mas Assim Assim É Eu não sei Se Se eu tô Fazendo Alguma coisa Ruim Isso Você até Me diga Se tô fazendo Alguma coisa De má vontade Não sei Mas O que que você Acha de Tipo Nós dois Falar com ele Sobre isso Com essa pessoa Que propôs A As Rides Porque Eu queria participar Também Se não Não fosse Se não fosse Demais O que eu percebi É Ele é um cara De outro nicho Que entrou Agora Em Monster Hunter Então Eu acho Que O melhor Seria A gente É O melhor Seria A gente Um dia Fazer uma Ride De alguma Live Nossa Pra ele Ah Sim Sim Não Justo Adrenalatão Opa Voltei Opa Bebido de volta Regens Vai fazer Live De Portable 3 Hoje Quer jogar Com a gente Puts Pera Só Só um Deixa eu só Perguntar aqui Pro Moço Na real Ele já tá aqui Mesmo Tá Vamos Tá bom Você Você já Ouviu a resposta Assim Eu ia Jogar E Vai misturar As coisas Vai ser Mais Vai ser Que horas Mais ou menos Olá Amigos Hunters Olá Senhor Lea Lea Simitsu Lea Simitsu Lea Simitsu Olá Senhor Olá Senhorita Não Não sei Nitro Para Churão Blum Churão Ué 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 Tá falando comigo Sim Como você falou Do Portable É o Portable 3 Caramba Minha voz Tá meio Coisadinha Depois do A live de ontem Não vou mentir Tu bateu quantas horas ontem? Foi 11 Horas e meia Eu acho Mas Foi porque a gente Não foi nem por causa do Monster Hunter Que se você for ver lá Monster Hunter só foi 12 horas e meia É Mas eu fui narrando Todos os personagens lá do Do Shovel E do Demency Aí do Demency a gente tem um Rei Demônio lá E eu tentei fazer voz grossa Não ficou lá Melhor Voz grossa né Porque eu tentei fazer Minha voz normal mesmo Só que rouca Mas eu fiz rouca Entendeu? Acho que umas 11 ele abre Ah se Se der certo A gente Participa lá Um pouquinho Que eu não sei se eu vou Conseguir ficar Até depois das 11 Porque eu tenho Tem um evento importante Amanhã Eu não posso Ficar tão tarde Tem que ficar acordado Para o café da manhã O café da manhã E o café De la manhã Manhã não tem clases Manhã não tem clases Manhã não tem clases Não tem clases Pintuna 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 Knife Mackerel Sushi Vá lá Trenha Vá lá Eu já peguei tudo aqui Interessante Que eu sempre achei Que Trenha Era um nome Diferente Só que eu paro pra pensar O nome do mestre É Trenha Aí como então Gato é Trenha Ah não F F Ah Trenha Trenha Como assim Porque o nome dele É Trenha Entendeu? Ué É Trenha C-H-I Mestre da Trenha E o nome dela é Trenha O gatinho Ah sim Ou mais cedo Provavelmente Só sei que ele Normalmente Termina live Antes de uma Antes das uma da manhã Ah sim Mas ele chega Próximo desse horário Puts Ah opa Cê Cê foi agora Pra Troll Tá Ternando Não me voltando Voltando ainda F para o gatinho Então Coitado do Trenha Da Trenha Eu gosto de chamar Do Trenha Mas o Taga Fala tanto Da Trenha No feminino Que as vezes eu Misturo tudo É mais fácil ler aqui Não Pior que Eu não vou mentir Que acaba sendo Mais fácil Ler aqui Porque Porque O celular Ele não tem aquela função De dividir a tela Mas ele tem a função De fazer meio que um pop-out É E essa função Só Só tem Pra Tweet Então O pop-out Ele fica um pouquinho menor Então as letras São menores Na Tweet Pelo menos Pra mim Pra que eu possa ver Certo Taga O que Você quer fazer De missão Porque a gente Não fez nenhuma missão Até agora Não A gente fez só uma Gatron Você quer matar Algum bicho Específico Pode ser Escolhei Vixe Só ficou Robótica Do nada Nossa Calma lá Calma lá Deixa eu pensar Aqui Deixa eu pensar Aqui Rapidão Calma lá Deixa eu pensar Com calma Deixa eu Pensar Com Oh Oh Hum Não 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 Hum Vamos Aquecer um pouquinho Com Um Daimyo Daimyo Hermitão Como é Nada Que bom Como é O papo Mesmo Daquele Cara Tipo Objeto Que quer jogar Monster Hunter Então Isso é Contag Eu não Tenho Muito Conhecimento Eu entendi Eu vou Até dar uma olhada Aqui Só para tecer Vou falar Que legal Que legal Monster Hunter Tá afim de participar de raids Comigo no jogo Sou novato E só tem gringo Para jogar Ah pera Perdão Eu vou mutando aqui Mas já já eu volto Tá Já já eu volto Pode ir falando aí Mas eu queria Eu queria trazer Mais alguns jogos Que estão no emulador De PSP Tipo assim Ele tá testando Jogos novos Pelo que eu entendi Ele quer Trazer Monster Hunter Também Eu acho Isso da hora A pessoa testar Monster Hunter Isso é da hora Rico de gunpowder É ele não gasta Esse desgraçado Não gasta Nada O cara morre 5 ou 6 vezes Na mesma missão Nem dá Para fazer isso Mas ele morre Muito Porque ele não Quer gastar as coisas Ele nunca gasta Ele é o tipo De cara Que ele nunca Usaria A Master A Master Ball Ele guardaria O jogo inteiro Sim ele é Panduro Para usar itens Exatamente Mas para comprar Não é É incrível Não Teve um dia Que A gente Estava indo Para a missão E Ele tinha Ele tinha Comprado vários Packs de 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 poção Para a gente Não ficar gastando É Erva E Blue Merchant A gente Sempre comprava 10 poções Antes de Só que A gente fazia Isso tanto Que A gente Fazia isso Tanto Que a gente Acabou Juntando 4 packs De 99 Entendeu De tanto Comprar E não Usar Na missão Um dia Ele estava Com uns 3 4 packs Sobrando De poção E ele Falou Pera aí Tem que Pegar Poção Eu falei Pega da caixa A gente Vai ter um monte Vou comprar Ele comprou Ele tinha De sobra É verdade Eu sei que tu Tá me ouvindo Não Acabei de chegar Eu cheguei Exatamente Na parte Que Acho que Você Falou Então Alguma coisa Assim Comprar Pega Ai Ao invés De usar Os que Tu Tinha Tu Gastou Dinheiro E comprou O item Não Mas Pelo menos Tô Vindo as Risadas Nossa Rico De gunpowder Então Tá Cheio De gunpowder Ali Porque Eu vivo Fazendo Bomba E É Bomba E Mano Não faz Não Tu compra Eu te conheço Não Bomba Eu faço Bomba Eu faço Não Realmente Bomba E Bomba Bomba Eu faço Bomba E Bomba Life Powder E E Trap É o que tu sempre Leva material Pra fazer É Eu sempre levo Esses ai Só que Eu não lembro O porquê Eu acho Ah Pronto É porque Eu sempre gostava De uma lutinha Com o chão Longo Eu xinga Oren Sempre confortável Assim Pra relaxar E Bomba Mesmo Pra usar Em Monstro Eu quase Não usava Eu usava Mais As Trap E Como eu já tinha Trap Massa Vup 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 Pronto Já acabei A bomba Ali no chão Pera Nossa Rico De gunpowder Aham Eu pão Duro Pra usar Item Ah Foi nessa Parte aí Quando eu Leia mensagem Pão dupla Usa item Nossa Tô ouvindo Essas risadas Gastador Então Tem que Ser economista Mesmo Montar no jogo É pausar Tu tá em qual Getro de novo Não Então Eu fui Ah tá Tô vendo aqui Na live Eu fui Eu tô no set O set tá vazio Ah ok Meu Deus Eu tô ruim Pra Parece que meu cérebro Ainda não Se recuperou Véi Da live De ontem Ah E se a gente For ter live Amanhã Vamos ter live Um pouco mais cedo Porque Umas sete horas Eu vou ter que sair À noite Aí eu não sei se Se eu vou Ficar Tipo assim Se eu vou ficar Nesse compromisso Até tarde Ou se eu vou Chegar cedo Alô Para Cubstick Eu tô comendo Calma Tá bom Ok Vou ter mais vida Aparentemente Falou em Lauchan Lembrei do dia Que fui caçar Ele com os Caras E tinha um maluco De heroics Aí os outros Mataram ele Com bomba Só Isso já aconteceu Com a gente Cara Isso já aconteceu Mano O pior é que Algo me disse Eu acho que foi até o Bruno Que tava de heroics E aí a gente Explode a bomba Perto dele É Eu não tinha notado Que ele tava de heroics E O Bruno Ele é doidão Ele só Ele vive De heroics O cara O personagem dele Já não tem armadura Nenhum Ele sempre Tá sem capacete É Ele tá sempre Com o cabelão Lá de poro Na ref Mano Agora Agora que eu fui Ah certo Mano Agora que eu fui Perceber Que A minha personagem Coloca Umas duas Faixas Assim Bem apertada Na coxa Porque olha Claro que Isso aqui é Logo Acima do joelho Mas mesmo assim Parece que tá Muito apertado Circulação do sangue Né Já Já Vai embora Explodiram O large bomb Mas Meu Deus Céu Os caras não Explodiram O bicho Evaporaram O menino Pera A gente vai De Da Emile Da Emile Sonic Bomb Sonic Bomb Ele não Pega Pitfall Então Aqui Provavelmente A gente vai Passar raiva Ou talvez não Então Gourmet Stick Pra não Ter mais Esse problema De Falta de carne Ah não De qualquer forma É só eu levar Gourmet O Eldone Umas oito Já deve bastar Ok Falta o que mais A gente tá usando Armadura de água Então a gente vai morrer Muito fácil Pelo menos Eu vou morrer Muito fácil Então eu tenho que defender Como se não Cougasse amanhã Paintball Para não saber Onde ele vai Também teve Outra vez Que caiu Que caiu Uma daquelas pedras Lá de cima Na luta Do Laoshan Em cima dele Ele morreu O azar Viu O azar Nossa senhora Mas esse Era outro Cara Nossa Foi azar Para os dois Um por não ter avisado Que tava de heróicas O outro Nossa Ainda foi De Lodge Barrel Plus Né Só pra papocar No Mei Tipo Quer fazer Aquele Aquele meme Lá do emoji Sofrendo Que ele vira Pólvora Tipo Ele começa a evaporar Aquilo ali O cara morreu Assim Falou Estou aqui de heróicas Com meus amigos Eu não aboço Ah não Mas Caramba Eu acho que É muito mais azarado É esse cara De Que caiu A pedra em cima dele Porque Nossa Tipo Que é muito Assim Eu nunca fui atingido Por essas bombas Por isso que eu nem Sabia disso Ou por essas Pedra na real Bomba Eu falei Bomba Mas Essa aqui Que é Bomba Ah não Eu sabia Eu Eu evitei Deu falar Pro outro Falar Mas Que eu Nesse jogo A gente usa Bomba Pra explodir Os bichos Bomba É que tentaram Cegar o Lauchalung Então Eu já tentei Cegar o Lauchalung E eu Tava lá Em minha defesa Eu não Nem conhecia O Lauchalung Sabia nem Quem era Sabia nem Quem era Não tinha nem Conhecido O máximo Que eu sabia Era o que O Taiga Tinha dito Que era Um dragão Que andava Que era Grande pra caramba Um gadão Um gadrão Dragão Que andava Um gadagão Um gadão Eu tenho coisa de queijo Ah É realmente Pera eu vou Ver essa mensagem Só deixa eu Colocar Uma missão Mas por que que ficou Coisa de queijo Como assim Eu não Tentei Por que que tem coisa Por que que eu tenho Material de queijo Acontece O que queijo Não é porque eu não sei qual é a raridade da pele do queijo Mas eu tinha muito dele e muito do normal Que esse é o vermelho Eu tinha muito do branco e do normal Do branco e do vermelho E eu não sei Na transferência Eles Na hora de no caso De mudar De pegar os itens O jogo ele Colocou lá Mas eu não entendi Eu achei que Achei que item de monstro Não vinha Bom né Eu saí ganhando Então Não vou reclamar Ah Pera Esse jogo As vezes nos impressiona Mas uma das piores dores É perder carv Quando o bicho morreu Aconteceu comigo Just no fim Nossa Nossa Ah Velho O bicho morre E faz animação de morrer Por exemplo Não Tu leu Tu leu Qual foi o bicho Que ele perdeu O carv Lê Agora tu tá sentindo Minha dor A dor verdadeira Ai meu pai Ai deu uma dor no peito Vem aqui No get in hall 7 Pelo amor de Deus Que esse aqui doeu Vem Oh não Pra que Vem O jogo faz isso não Mano Eu já perdi carv do body off Vem Mas isso aí É dor mesmo Dor em outro nível Já perdi carv do body off No No Generations Não Eu não sei se foi no Generations Ou se foi No 4 Ultimate Não lembro Não Foi no Generations É Meu deus O body off É Generations Eu acho Não Foi no Generations Eu tô lembrando Porque Porque a Urgente Do Generations É É o Como é que é o nome É o Cabeça O Gigi Nox O Gigi Nox O Gigi Nox Eu falo Gigi Nox Aí o Gigi Nox Eu lembro que ele é Urgente do primeiro A primeira urgente Da Get in Hall E eu só sei disso Porque eu disse Mano Eu perdi Dois carves Seguidos Que era o Gigi Nox E o do body off Aí eu Só lembro É Já vi a galera Do grupo Perder carves Do Teostra Meu deus Pô é triste É triste Quando você perde carves Assim É triste Triste É de doer É pior do que você É pior do que você Morrer pra própria bomba Eu acho que Você perder o carves É pior Que você morrer Pra própria bomba Não Sim Eu já fiz Eu já fiz isso Eu já tava Eu já tava Terminando de matar O bicho Eu coloquei as bombas Só que aí Eu fui Eu coloquei a bomba É pequenininha Só que um segundo Depois eu esqueci Que eu tinha colocado ela Eu acho que é porque Eu não vi as paisquinhas Saindo Eu não me toquei E eu fui voltar Pra bater no bicho Eu tava com pouca vida Aí o dano me matou O dano foi o suficiente Porque o dano que a gente Leva das bombas É muito baixinho Mas Dependendo da sua vida Você pode morrer Óbvio Eu acho que eu estou pronto Deixa eu ver Ah e olha Olha a arminha Que eu tô Olha o menino Humbert É ela Eu estou com a braba Rapaz Destruidora Ah já tá pronto Essa é essa é Com conta Desconta Essa é com a desconta Tá quinhentos conto Na real Quinhentos conto Parai Hummm Pã 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 E tio bota duas horas aí pra mim Dua horas aí Bota duas horas aí pra mim Vou jogar aqui Não tá ocupado Bota dois horas aí 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 Pode pegar as sonix Que eu já tô levando aqui Ah eu também Uh coisa boa Ainda tem espaço Ah eu não tô Eu não tava com espaço pra nada Eu já tinha pegado tudo Dessa vez eu me preparei Eu sou com 10 Sonic Bombs Eu sou um homem Sonic Eu acho que você reclamou tanto Que eu não gasto Que me preparei sem Eu literalmente não lembrei Que tinha essa caixa Pra ter ideia Caralho Me esqueci Tá bom Ah eu explodiu bombas Porém a gente tava perto demais Putz Eu vou pegar um cara que morreu pra própria bomba Em live Meio Caralho Esse jogo Esse jogo às vezes causa uma depressão por dentro Então Isso acontece muito comigo Quando eu apanho Muito mais do que o Do que qualquer pessoa no jogo Tipo Eu tô Lá Lutando com os bichos E Eu sou o que mais apanha Aí às vezes Na missão inteira Tá lá toda Toda missão Nossa eu consegui cancelar Mano Eu gostei Eu gostei De usar o lance Dá pra ser Cruel e sanguinário Com esse bicho Com esse bicho Mas como eu ia dizendo Olha isso Ou não Ou não Ou não Ou não Olha ele levou esse tag Olha Já que ele trouxe uma mão dele Não Ou chitos Ou não 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 Nossa vou ter que... Eu tenho que correr... Ok Corre essa Nossa avó ficou muito estourado Não, 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 não Não, não, não Não, não Ah, obrigado Tecnicamente o Sepulos me salvou Olá Regens Teve um cara que morreu pela própria bomba Live Ele explodiu as bombas Porém a gente tava perto demais Mas como que... Não, eu sei, é porque eu tô nervoso Tô tentando manter Me manter calmo Ele tá jogando aguinhas Mas como é que aconteceu isso? Tipo ele literalmente Ele literalmente Tava Ele tava de heroics ou tava com vida abaixo? Ele tava muito perto Nossa eu ainda defendi Caralho Porque eu lembro que eu já tava... Eu já tive com... Uma parte Por favor vai Corre, corre, corre Ah, me salvou Deu bom Não, 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 não Aí, brigado Cephalos Mas aí o controle não me ajudou Ahn... Aí que eu apertei quadrado eu ia colocar... Crep Viu? Ele já ia embora Tá bom Tá bom Ahn... Olá, Sir Kennedy Como é que vai? Bem-vindo de volta Ahn... Reggie, chegou o rei do jogo Sabe me dizer que horas começa a live? Também gostaria de saber Vai tomar pra dar hora Vai tomar pra dar hora O cachorro pediu o link da live E é porque não tem um cachorro Ai... Deixa eu bater no... 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 Oh, oh, oh Valeu Obrigado Cê me salvou. Homem! Kabum! Gostou do meu kabum? Daqui a pouco cê eu vou tomar um café. Aqui já... Já nós... Veja nós em ação. Me salvei, nossa. Tome, tome. Pronto. Opa! Nossa, como vai? Ah, pronto. Foi. Mas foi por pouco. Ok. Oh! Entendi. Matário. Ok. Nós não somos os mesmos que nós tínhamos. Você não é aquele cara. Confira-me. Você não é aquele cara. Nós não somos os mesmos que nós tínhamos. Ok. Nós... Eu fui. Não deve ter feito isso. Ok. Tudo bem, porque eu consegui escapar. Eu pensei a mesma coisa que tu quando eu me joguei. Ah, daqui a pouco... Ah, daqui a pouco... Tá dando umas travadas só pra mim? Ou é geral? Putz... Sua voz está travando. Então talvez seja minha internet mesmo aqui. Estou travando alguma coisa. Mas se... Se estiver travando... Se estiver travando... Se você pode me dizer mais ou menos como é que está... Travando de que forma exatamente. Se é só a voz do... Se é só a voz do... Porque se for... É, provavelmente a minha internet... Não, está tudo piscando aqui minha internet. Não, porque se for... A voz... O game está dando umas leves paradinhas rápidas. Putz... Pior que... Eu não sei como... Eu acho que isso deve ser na trova. Porque na trova também trava pra mim. Na trova trava. Isso tá... Isso tá estranho. É porque pra mim no celular tá... Não tá... Travando tanto eu acho. Tabum! Vai fugir. Sabia. Depois do dano que eu dei nele... Não tinha como ele não fugir. Só pra matar mesmo. É... Pra pegar uma carne de graça. Quer dizer... Agora foi só um... Bonizinho. E eu fui pro lado errado. Nem pra dar carne essa criatura imunda no... Até o Popo velho. Até o Popo faz esse serviço pela gente. Apicelos. Filho da mãe. Isso é pra ser ruim. Pô. Tem duas criaturas que são maravilhosas nesse jogo. O Popo e Apanof. São os dois que não atacam. São os dois que são fofos. Eles são os mais de boinhas. Eles são os filhotinhos. Não entrega carne de graça. Eu já vi um Opseros. Eu já vi um Opseros filhote. Eu já vi. Eu não. Eu nunca vi um Opseros filhote. Meu Deus do céu. Eu já vi. Nossa! Ele entrou muito rápido no chão. Caralho! Eu já... Eu já... Não do céu. Eu já vi você. Demorei demais pra fazer piada. Fala sério. Como é que eu tô com pouquíssima vida aqui, olha. Calma lá. Tá bom. Tá vendo o teco que tem ali de vida mesmo. Agora tem mais porque eu comi poção. Calma. Ok. A gente tá lagando um pouco. Putz. A gente tá lagando um pouco. Deve ser na prova. Porque a gente tá... Live começa mais cedo. Ah, a gente tá lisinho pra mim. Me enganei. Me enganei ao falar que era às onze. Putz. Quando será que a trova vai sair da beta pelo céu, né? Então... Putz. Eu não... Não tava vendo. Ah... Mas assim... Eu não faço a mínima ideia quando ela vai sair do beta, né? Infelizmente. O Beto? Acho que nem a própria trova sabe. Mas... Cara... É... Me disse... Se na tu... É, eu tô vendo. Me disse na Twitch... Se alguém puder ver rapidão. Olha, eu tô vendo aqui. Tá lisinho o jogo. Ah... Era isso que eu queria saber. Porque... Sei lá... Eu queria até avisar... Porque se tivesse travado na Twitch também... Eu já ia avisar. Pessoal, se a... Essa live vai acabar. Vocês esperam uns minutinhos pra eu ligar de novo. Uns dez minutinhos porque... Nossa, minha internet aqui é meio... Se aqui cair a internet... É dez, quinze minutos pra eu voltar. Ele vai fugir. Triste. Depressivo. Comprimido. Oxe, achei que ele ia fugir. É, não. Ah. Acho que vai pra lá. Pra cima. Filha da... What the... Fugiu isso? Oh... Que? Mano, ele tá enganando muito agora. Pera, seu... Desgraçado... Inferno. Olha isso. Não, você não vai... Entrou na terra. Entrou na terra. Ah, agora fugiu. Mas que arrombado... Mano... Só para um susto. Ele falou, eles tão quietinho. Eu vou dar um sustinho, quer dizer. Ah, lá... Não posso não citar, filho da mãe. Quando será? Depois que meu PC deu problema, minha net foi pro saco. Nossa... Pior que eu não faço ideia de como arrumar isso ainda. Ainda mais porque eu sou lerdo ainda pra arrumar as coisas. Pra ter ideia... Eu só consegui fazer uma telinha de pausa, né? Tipo, pra ir descansar alguma coisa pra tomar uma água. Agora. Literalmente uns 10 minutos antes de começar a live, eu tinha feito. Um critério. Cadê ele, cadê ele? Como é queinhei? L accompanied. Pera, ele tá... hätte... Filho da mãe! Oh, oh! Tá bom! Ah, ele está morrendo já. Eu tenho um trap aqui E eu tenho a tranquilize Só que não Não trouxe Sério que eu não trouxe? Mano, eu podia jurar que eu tinha Mano O que que fez eu esquecer da tranquilize? E logo eu A pessoa que só vive captura Não, troca Então Sim, o que diabo está fazendo? Um negócio do acasalamento Ih, que diabo Tu acha que tu Do céu Eu estou vendo, nem ele Lá vai ele É, eu não vou arriscar Estava andando muito longe Fica quieto Vem aí Os dois Vou ficar aqui quebrando O casquinho dele Meu Mano Um arremessou O outro Tu me arremessou com um explosivo Verdade, verdade Eu te arremessei com a lança Você me arremessou com coisa Agora eu vou ver as mensagens Acho que eu Depois foi por saco Wi-Fi é triste no meu celular Putz, e essa moça aí Que fala ao fundo Joga o Monster Também joga o Monster Ah, que moça? Ah Cabelo? Ah, se for cabelo curto Não, infelizmente ela não joga E aí, Tag? De boa? Tô de boa, mano E aí, que noite? Olá Sir Kennedy Ah, senhor, né? Ah, ele matou o bicho E não capturou Que maravilha Que isso Só não matei mesmo Que eu me esqueci Da Tranquilize Bonito Que paradinho aqui Um na frente do outro Né? Tipo, até Até fica camuflado aqui Com o Hermitão Ah, caramba Hermitouro Shogun Hermitouro Agora que a gente aqueceu Por que que eu tô com 62 de ouro? Eu não sei Quer dizer, quer dizer Por que que eu tô Eu gastei todo o meu dinheiro Como assim? Xiii Não, nem o Fernando De novo? Então, se eu te disser Que eu não tava com 999 Ah Aí agora eu tô com só 63 mil Não sei por que O Ali Eu só tenho 2 mil Mas eu sou economista aqui Era pra eu estar mais preocupado Mas tu tem mais dinheiro Então eu que tenho que estar preocupado Dá pra entrar na sala Cara, dá Como é que fala? É, Hans de Vest É, Hans de Vest Capizando Tudo bom, é o Iron Strike O que que eu ia fazer mesmo A gente tá na sala A gente tá no set Eu só vou saindo aqui Pra poder fazer alguma coisa Que eu não sei o que é Mas acho que é muito importante Pobro Só assim eu vejo você matando a natureza Então Eu consigo fazer a Paladin Lens também A mesma que a tua O Ali, vamos com a mesma arma Ah, tá bom Tá bom Rumpart Ah não, tu já tá com a Rumpart, né? Aham Tô na sacanagem já Tô com palito de dente Só É, dá pra jogar mais vocês Claro que dá Calma aí Na real eu vou fazer uma coisa Eu vou reiniciar o jogo O que aconteceu Deu ruim? Vou fazer a Stock mesmo Vou fazer A Paladin Lens Não que eu consigo fazer ela normal Sem ser evoluindo aqui Me diz Como é que é Stock Mais ou menos Ela é uma Espada de Esgrima Não, mas É perfuração Eu tô ligado Eu ia pegar Eu ia pegar Stock por causa disso Mas Você disse que A Rumpart Isso A Rumpart Aquilo Eu pensei Eu? Não, é que Não, a Rumpart É mais da hora Porque Stock é pequenininho Mas eu quero testar Stock É porque você me atiçou A usar Rumpart Mas vale você Que é um cavaleiro aqui Eu sou só uma donzela Mas eu não tô de cavaleiro Você me entendeu, cabeça Tá bom Nossa, a próxima evolução Se chama Valhalla Da Rumpart Da Stock Ice Crystal, Dragonite E Light Crystal Um dano bom, caramba Um daninho da hora, hein Qual o material que eu fazia Stock mesmo Por gentileza Nani, 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 nani É... Material para fazer Stock Você tem que tá com a... A Steel Lens Com a Steel Lens Doze de dinheiro É... Você tem que tá com a Iron Lens Aí você evolui ela pra Steel Lens E aí vai aparecer lá Rump... É... Vai aparecer Paladin Lens Ou Stock Entendeu? Eu não lembro direito qual material E também eu tô sem dinheiro Hum... Entendi Muito obrigado Muito obrigado pela dica Eu vou... Eu vou... Ah, troca Vou guardar no coração Pronto, agora com o dinheiro Vendi coisa de Blangong E de Congalala Era sempre assim, né Eu ficava vendendo as coisas E conseguindo dinheiro de volta Exatamente Eu lembro até hoje Que... Eu vou... Ah, vou até explanar essa aqui Isso aí Vendendo peça de... Gaor em... De Lauchon Como se não fosse nada Sim, eu realmente fazia isso Eu ficava vendendo Eu lembro que uma vez Eu vendi fatales Mas... Cê... Cê... Cê não me contou esse diabo, não Eu vendi... Eu vendi... Parece que foi... Fatales Scale Porque eu tinha 30, parece Delas Eu vendi 10 Ah, mas cê tinha 30 Tá bom Então Agora vender tudo É que eu não... Raro pra caralho Se você... Se você vendesse O... A primeira cauda De Fatales Que cê conseguisse Eu ia ficar... O olho dele Rapaz Nossa, e o pior é que o olho é muito caro O olho dá muito dinheiro Mas eu não... Hum... Eu não sei se... O material de Fatales é muito bom É um material muito bom pra ter no jogo Pra... Por exemplo, a armadura dele é muito boa Ela tem uns debuffs meio ruins Eu não tenho... Eu não tenho certeza Mas eu acho... Eu acho Que eu tenho um olho só Do Fatales E eu tenho uns 4 chifres Eu não me engano tenho 2 Não, tu tem uns 6 Tu não lembra não Que tu tem uns chifres dele Uh, não Eu acho que eu tenho 7 Porque eu tinha dito Que eu tinha um chifre a mais Ah, é verdade Tu disse que Veio mais chifre que o normal Lembrei, é verdade Não Cara, tu tá em qual... Em qual hall, olha? Ah, eu não tô em nenhum ainda Eu tava no 7 Mas eu saí Tem alguém no 7? Eu Eu Se tiver alguém... Só você? É, só eu Pra mim que... Pra mim que o Sorkened queria participar Mano, não... Pera, eu vou só na cozinha aqui Que eu tô vacilando Tô demorando demais Ok, agora a live tá dando umas flicadinhas aqui da Twitch No meu celular Aí voltou no mal Ela só travou e voltou Aí tá... Então, já avisando Se eu cair aqui Ainda não me avisou nada de... Algum erro de... Conexão Mas se acontecer eu vou avisar Isso, se der tempo de eu avisar Ahm... O que é o Stink? Wild Bacon Ok, vou ficar com mais vida Ok Ok Ok, Arthur O Zack O Cacau Não, mas eu vou colocando aí a missão, moço Porque eu ainda não sei qual é a missão que a gente vai ter hoje, não Decida-se aí Que? Decida-se aí Eu imagino que você vai escolher... Ai, o Kennedy, menina aqui Meu Deus, a guerra e sete, irmão Pega um... Faz um personagem um pouquinho mais fraco aí, Kennedy Pelo amor de Deus É, pega... Pega aquelas armaduras Que você não usa far tempo Já tão quase enferrujando assim Poxa, por que que não tá sword and shield? Tá só sword aqui, o... Hã? Weapon, sword Sword É que ele não usa shield Não é? Não, mas o personagem do Kennedy Puta merda, tá... Não, duvido Não, ele tá armadura dele da hora Acho que ele foi pegar... Ele foi ver a outra conta HR-7, caralho Se pá, é bem provável que esta seja a conta fraca dele E ele tem uma HR-9 Minha gente Não, e... Eu acho que nas próximas Quando você não tiver... Aqui, assim, caso eu for fazer uma live Antes, né E acontecesse de novo Que era até uma coisa que eu queria ter Por isso que eu tava te chamando lá na cal E... Eu não sei o que aconteceu Que você não tava respondendo Mas... Eu tava pensando de... Pegar e fazer como... Como o Regis... Tava fazendo Que... É... Não, na verdade não é o Regis É o... Aí... Meu Deus do céu Arians Latam Que tava... É... Ruxando É... Adrian Zlatan Perdão Ruxando... A... A Elder Quest todinha Inclusive a última missão que... Tava faltando era dos... Dos dois... Os dois bichos lá Como é que é o nome dos macacos, velho Que eu não tô lembrando não Os dois Rajang Ai Ai... Ah... Ah tá... Achei que eu tinha quebrado Ai... O que? Achei que eu tinha quebrado a minha... Minha pulseira Minha pulseira Escuro Contra... Conta fraca a... Uma ombreira de Tigrex Mas... De certa forma... Tá tranquilo Tá bonitão E não é? Tipo... Combinou a... A roupa todinha Ah é... Ele foi só mudar de armadura Ele pegou uma armadura mais de boa É... Já é... É bom pra equilibrar Espera... Tranquilize Bomb... Mano... A gente vai encontrar o... Mano... Mano... Eu tava com o Tranquilize Bomb... É isso? Uai... E por que que essa bodega não tinha aparecido antes? Uai... A gente consegue comprar Barbecue Speed com essa mulher aqui, né? Lembro não? Não... Merda... Ó... Barbecue... Acho que ela só começa... Ela só começa a vender depois A gourmet é com... Com o cara lá Com o cara lá em cima Mas eu solto fazer... A primeira Urgente Quest que ele... Na verdade... Acho que antes da primeira Urgente Quest ele já te vende No momento que ele diz lá que você pode trocar a ponta Ele já... Já te oferece A gente vai contra quem, moço? Não, pera... Já sei... Já sei... Vamos contra ela Ela? Ela? Você já sabe do que eu tô falando Ah é, tem ela, né? Exatamente Quero... Quero matar a saudade A saudade de outra vida agora Vou até pegar... Eu não vou nem ler Eu não vou nem ler qual é mais Existe... Um antigo cavaleiro que lutava contra os dragões por aqui Ele nunca fazia direito Nunca cortava a cauda Mas ele sempre derrotava o monstro É dito até mesmo que ele fez uma arma milenar com os restos do monstro lendário Chamada Lunar Recorder Um sino gigante com dano de dragão estupendo Melhor tu me parar se não vou continuar até... Não pode continuar, não vou parar não Que isso Tô adorando a narração Não é nem... Não é nem por... Por tá narrando... A lenda Mas é... É pela interpretação Eu tô adorando Um velhinho... Um velhinho contando a história Sim... Ai ai... Aqui... É acho que não tem... Ah antídoto Mano... Eu tenho quase certeza que eu tô com tudo Ah... Tipo... Uma pessoa... Uma pessoa que fala assim Não vou levar antídoto Não vou ser acertado nenhuma vez por ela Não, mas então... Eu vou levar antídoto mas já é... Nossa... Agora que eu fui lembrar A minha armadura é de água ainda Eu vou na loucura Nossa... Assim... Vamos... Vamos lembrando que a gente vai pra se divertir Fire Resistance Menos 15 Nossa... Vai ser... Vai ser uma... Diversão... Viu? Nossa... Meu amigo tomar... Nossa... A gente tem que tomar uma bola de fogo dela É... Eu... Eu tomar uma bola de fogo Porque... Tipo... É engraçado que a gente vai todo mundo aqui Mas... É engraçado que eu sempre vou numa sensação de duelo Numa sensação de que eu quero... Né? Por favor... Não me diz que veio um HR9 aqui e acabou de aceitar a missão Não... Não... Ele é HR7... Eu acho que ele também é da live Ah... Ah sim... Fiquei com medo... Ah... Olá... Sep... Sephiroth... Meu Deus do céu... Eu... 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 Eu tô ouvindo a música do Sephiroth do... Do... Do F7... Agora resta saber se é o Sephiroth que eu tô pensando que é... Nossa... É a primeira vez que eu vou com ela de lança... Eu... Eu... Vou de Knite sendo que... Eu não tô com o nome Knite... She... Ah... Foi... Nossa... She... Ok... Vou pegar aqui... O necessário... Somente o necessário... O extraordinário... O extraordinário... É demais... Eu... Digo... Necessário... Somente o necess... Ah... Tem antidote aí... Pra... Sephiroth... Se você estiver vendo a live... Tem antidote aí sobrando... Ou pra qualquer outra pessoa que queira usar antidote... Ah não... Eu tô com o Kudring até hoje... Vacila... Fala sério que eu fui derrubado por essas coisinha... Olá... Mocinha... Psss, psss, psss... Psss, psss, psss... Nossa, até um Vespod no meio aqui caído no chão. Ei moço, você tem que... Você tem que tomar cuidado. A calda na calda na calda errei a calda, droga. O processo pra si. Cara, deixa eu arrancar a calda dela. Eu queria fazer isso há tanto tempo. Por que eu não consegui defender a outra bola de fogo? Ok. Ah, porque é bola que ela levanta pra cima. Oh, valeu. Cuidado, cuidado, não. Obrigado, você me salvou. Nossa. Eita, bunda branca. Que isso? Ok. Saudade. Saudade, né, moço. Tanto tempo que a gente não se vê. Que a gente não se mata. Olha. Olha. Oh, valeu. É porque, né, eu ia girar. Olha que só acaba isso. Você sabe. Você sabe como é que é esta. Calma aí que eu vou fazer uma coisa. Trouxe um item aqui que vai me deixar muito apelão. Olha. Eu dei só uma cutucadinha nela. Opa. Caldinha. Mano, eu vou atravessar ela pra sempre. Olha. Eita, me dá caldinha, me dá caldinha. Aê, obrigado. Eu cortei a calda. Pela primeira... É a primeira vez que eu corto uma calda na vida. É a primeira calda que eu corto. Olha o que eu corto. Eu corto no dentro. Ah, eu... Eu... Eu matei ela, mano. Acontece. A gente sempre fazia isso. É... É, mas... Tipo... É... É legalzinho capturar ela. Fire Weaver Fluid da hora. Ah, não. Mas ela não... Não dá rubi agora, né? Então... Ah, tanto faz. Não adianta. Se ela desse rubi, eu até deixava. Olha. Bonita, velho. A relação de amor e ódio tão grande. Mais de amor, né? Porque... Dos Reaverns... Ela é a... A que eu mais gosto de jogar. Olha, olha... Olha eu segurando aqui a... A espadinha. Que mais me diverte. Nossa, é muito bonitinha, velho. Parece que você tá com uma espadona... Uma espada longa, assim. Pô, é meio ruim... É... Ir de lance com essa armadura. Porque quando você tá indo... A personagem se abaixa por fim. Dá pra ver a bunda dela. Hum? Detalhes. Meio errado. Não, você aqui... Tá vendo maldade. Eu tô... Eu não tô nem olhando. Não, pra ter ideia... Na live... Quando... Aparece a bunda dela... Geralmente eu... Eu giro a câmera. Nossa... Muita coisinha. Ai... Saudade. Uh... Agora eu dei vontade de fazer a armadura dela, ó. Normalmente não. A gente poderia farmar, né? Poderia lutar mais algumas vezes com ela. Mas pra você eu pego meu martelo. Puts. Não, eu disse farmar. Não disse... Multiplicar item. Calma lá, meu patro. Pelo amor de Deus. Ai... Umiro, aconteceu mais tarde. Anão... Não... seeds... Tem umHubb styro de grant. Aqui lá. Com o Upbeat. Num MOD perspective. Não muito bom cara. Colocinho... Troалы de pac umbro, por hele hum. Pegou umogo de Marbo. E aqui. A軍 senhora é o prefacção. Você tem uma prova��있는 de mg. Assim, né, nem pelo bicho de fogo, mas porque a Gunhammer é... Ai, por aquela desgraça ali, não é de Deus, não. E eu tenho ela na outra personagem. Eu tô ligado. Eu lembro que tu usando essa coisa. Essa abominação. Ixi, todo mundo tá... Edson, quem seria... Eu achei muito bonitinho esse toque, eu vou usar mais vezes. Quem é Edson? Agora eu vou pegar o martelão. Pera, deixa eu só... Quem é Edson? Quem seria... Quem seria... Você... Um, dois, três. Perfeito. Eu vou... Pegar um rango com os gatinhos. Ah, os elixires que você manda custam dinheiro. Que tal. Sim, sim. Eu vou mandar o Stay Safe, o On Fire. Ah, mas os Stay Safe, o On Fire, eles são mana. Tipo, eles... Mas o que que a mana... O que que a magia muda? Eu ainda não sei, infelizmente. Eu ainda vou ver isso com calma. É, mas... Quando é elixir, é dinheiro mesmo. Tipo, sem elixires, vale um dólar. Ah, entendi. Ah, entendi. Carreiro de suas gulhas. Eu aperto no bolo, espalmando o bolo achando que ia abrir a caixa. Ê, tô ruim. Tá mesmo. Calha a boca. Pera, veio três Fire Weaver Fluid e uma Hatchian Scale. É sério. Puts. Caramba. Ai, cara. Arrepiou. Arrepiei. Já que a gente vai pra Hatchian de novo... Vou pegar a Taki Apsmol. Ah, vou pegar aqui a missão, então. Ah, Branco... Ah, não dá pra ter Ataque Apsmol. Não dá sim. Fish, fish. Pera, fish, fish. Snake Salmon. E tuna heads. Dá? Ataque Apsmol. Bam, 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 bam. E aí? Cô? Essa é a única armadura fraca que eu tenho agora e que eu vi o Kennedy aqui no short. Fraca, entre muitas aspas. Mano, agora que eu fui ver a grossura do meu escudo. O que? Ah, nada não. Homem é malicioso. Ah, é muito... Mano, eu estou usando uma placa de aço mesmo no meu escudo. Faz sentido pra se proteger de um... Eu e o Kennedy estamos indo de hammer. Pra se proteger do queixo da Hatch, eu preciso de um escudo dessa grossura mesmo. Porra cabeça. Aquela queixo pão todo. Ah, cê. Ah, cê. Ah, cê. Ah, cê. E aí Ah, cê. Ah, cê. Ah, cê. Ah, cê. Ah, cê. Então, eu espero então. Pois bem Ok Filha da mãe pegou primeiro Eu sou a velocidade Tá rápido e não consegui pegar nada Consegui pegar nada Minha dicção tá indo pro saco E lá vamos nós Cabeça indo na frente O meu som tá sem jogo O meu jogo tá sem som Fala uns violão zoca falando Pensa rápido Pensa rápido Cuidado Nossa eu quase queria te derrubar Au Na cabeça Na cabeça Maldito Mas rapaz Cê tá pensando que tu é quem Rat Cê tá me envenenando U Que que Nossa alguém me salvou O quê Ah pô o Kennedy O Kennedy O Kennedy me salvou Caramba Rapaz Minhas parada é ainda Ela conseguiu Há quanto tempo que ela me envenena Faz um bom tempo Até porque faz um bom tempo que tu não luta Não Também Mas Tipo assim Como se Eu tivesse jogado Da última vez Como se Eu nunca tivesse Parado de jogar Saca Tipo Parando pra contar nisso Nossa tem a cauda dela Pena que foi com o monstro Não Não Fui envenenado De novo Ela tá Essa Hat Aqui tá Tá diferenciada E aí Hat Não consegui não 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 consegue né Eu acho que ela tá taraneta Das que eu matei Tipo O que é Tipo assim Sabe Aquilo de Quando Você sobrevive né Você evolui A questão evolutiva Aham Eu acho que essa Hat Aqui As poucas que sobreviveram As que foram capturadas Será que um dia a gente vai encontrar Uma Nossa Vai de vencer Ixi Vai ser interessante Vai ser interessante Vai ser interessante Tipo Imagina Aí Todas as rádios são tão Fáceis pra mim Que tudo que eu quero É encontrar uma Que seja capaz de me vencer Nossa Que energia caiu Putz Nossa Hitbox Olha Olha E parada na frente dela Tudo que eu quero é conhecer a derrota Olha Oh Filha da mãe Vem aqui Com esse teu Amor Não fala sério Esquivei Caramba Cala Boa Ézinho Tadinho Mas Ligou Ah então foi nós dois Foi nós dois Mano Eu não tô conseguindo Ah mano Eu tô muito grave Chegou o momento que Ei Wally Para de jogar com o monitor desligado Eu te falei Ai Não Eu não vou mentir que meu olho tá ardendo Mas Eu ainda posso contra ela Eu só tô com sono Minha arma de melhor apiação Minha arma de melhor apiação Adoro esse jogo Tome 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 Na cabeça Ok Oh meu Deus Eu vou ficar sem stamina bem na hora Ok Tome Tome Não pera tem um mega juice Mano Oh não Pera tem um mega juice Oh não Ela está morrendo Oh não Ela está morrendo Eu estou caindo Eu errei Eu cheguei Eu não posso acordar Eu estou caindo Eu crus E eu canso É... Ah, cara... Tava marcando aqui... Gastei a Pit... Oh, Shack Trap Obrigada Obrigada Eu não sei se ele... Tá vendo a Live mas se ele... Eu vou marcar aqui Tipo, para... Eu também, tipo, quando marcarem, eles saberem que é... É... Coisa... Ah, que da hora, ele tá usando a armadura de bazares. Agora que eu fui ver... É o saudade da armadura de bazares. Desde que eu encontrei a armadura de obituário, eu não consigo mais encontrar outra armadura. Tipo, acho que o meu rank é a obituário, depois vem a de bazares, e o terceiro lugar é nem a armadura de Hatch. Tipo, qualquer coisa que venha da Hatch, eu tô achando bonito. Tá. Alô. Ainda não voltou ele. Agora eu tô preocupado. Tá. O que é isso? 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 Não sei quantas mais eu vou Porque eu tô com fome Não jantei Flash Bomb Deixa eu fazer umas flashes Ah não Ok Certo Well done, Paintball Tranquilize, Wharf Stone Pera, eu só vou ali pegar uma Uma Visualização da armadura aqui Cadê a Hatchian? Putz, eu vou fazer o elmo de Hatchian logo então Opa, voltei Alô, o que aconteceu? Eu escutei um barulho aqui em casa, era uma mãe vindo deixar minha janta e levar a Malena Ah sim Ah não, essa armadura é muito feia Acabei de me arrepender Pelo menos o peitoral Caramba, só o arroz Arroz pra caralho aqui, mano, meu Deus Hatchians and braces Ah, Monster, Bonnie, Plus, Hatchian, a gente precisa de duas Hatchian Scale Hatchian Scale Ahn Espera Hatchian Scale 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 É muito feio. Eu sou os style, vamos dizer assim. Carne, crub sticks, spice e salsa. Já estou em... Você já está lá no... Get to your home? Estou. Pô, espera. Ok. Ah, estou ficando bem sincronizado com a daqui. Ah, como assim? Tu cantou ao mesmo tempo que a música que tocou aqui. Ah, hey man, ah... E... Você é da... Eu sei... Ah... Ah, agora eu entendi, Serken. Eu achei que... Achei que... Ah, ele é das Filipinas. Eu... Eu... Jurava que... Que era o Sephiroth falando. E eu já ia responder. E eu já ia responder. Espera. Eu vou... Fazer o seguinte. Eu vou colocar... Taga, é... Até... Até avisa para o Sephiroth que eu vou aceitar a missão, mas eu vou... Ficar... Vai ficar por alguns segundos. Eu vou aproveitar para... Eu vou aproveitar para... Para pegar alguma coisa para comer rapidão. Para pelo menos enganar... Enganar não, né? Para pelo menos... Lerdar um pouquinho mais essa sensação. Que eu... Eu fiquei com fome na última... Partida ali. Eu apanhei. Apanhei como se eu estivesse jogando... Normalmente. Hahahaha. Hahahaha. Não problema. Ah... Não, eu disse que eu vou ficar... Dentro da... Dentro da missão. Entendeu? Que eu vou esperar... Ah, inclusive. Só falta você, Taga. Para... Coisa é a missão. Aí mesmo. Eu só posso deixar aqui. Eu vou... Ah... I'm... Back... Soon. Já... Vuelto. Já... Vuelto. Vuelto. E a galera. Como é que vocês estão? O Itaquale foi embora aqui para ele... Dizeram as verdades. É isso aí. Essas foram as verdades. Nossa, a live da Twitch ainda tá lá, não dá meu imitar, deixa eu atualizar aqui Let's go Ok O que é isso? 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 no live mas mesmo assim muito obrigado por ter aparecido surgido novamente muito boa noite e até logo vem aqui vem aqui moço vem aqui se despedir até o que isso boa noite bruno boa noite bruno não é que a gente tava fazendo lá e no caso eu tava fazendo live ele é tempo rapaz pior que eu ia fechar a live agora eu tô porque eu tô assim vou ter um compromisso amanhã e pera aí e é um café da manhã especial amanhã aí eu não posso vacilar eu preciso acordar cedo nossa para mim tá muito sincronizadinho para mim não tá tanto assim mas parece que os três estão fazendo uma linha de certa forma tentando fazer uma linha imaginária mas enfim de qualquer forma a obrigada até você bruno por ter aparecido agora ainda para finalizar a live com chave de ouro mas é isso não vai não mas fica aqui moço mas isso até logo obrigado e falou